É isso aí galera, a emoção continua aqui na KZTV e que emoção, vitória dramática do Vasco se classificando no grupo fortíssimo e agora nós vamos com todas as emoções da definição do grupo de número 19 de mais uma edição da Copinha Sicredi, edição de 2024 O estádio é o prefeito José Liberati, localizado em Osasco, vamos com Flamengo e Osasco Aldax E olha só, ingredientes ainda mais de emoção para você acompanhar esse jogo Há pouco tivemos o São José vencendo o São Bento, o São José com a vitória passou a liderança do grupo, ultrapassando o Flamengo O Flamengo então precisa pelo menos de um empate para ficar com a primeira colocação, seguindo o regulamento do campeonato Isso daria a ele a possibilidade de continuar na cidade de Osasco, já está muito bem ambientado, conta com essa torcida que está aí na tela para você conferir Osasco Aldax pode se classificar ainda? É uma tarefa difícil, complicada, mas a gente já viu acontecer de tudo no futebol, não é mesmo? Então fica ligado com a gente, aquele convite especial para você na troca de lives aqui Você ó, papum, está com a gente, já caiu aqui certinho com todas as imagens de Flamengo e Osasco Aldax Osasco Aldax e Flamengo Não é mesmo, Ju Cabral? Vamos para mais uma rodada emocionante E eu estava conversando com a Ju aqui, porque nós tivemos a possibilidade de fazer São José e Flamengo E o São José perdendo por 2x1, recuou o seu time, a gente fala o que acontece e tudo mais Estratégia que vai dando certo do seu treinador, porque o Zequinha por enquanto é o líder desse grupo O Flamengo precisa de um empate para voltar a liderança, Ju Cabral É isso, Raoni, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha nessa tarde aqui na Cazé TV Um jogo bem interessante, um Flamengo já bem tranquilo, como você já disse, só precisa de um empate Tem os seus grandes jogadores em campo, torcida vai poder ver novamente Lohan, Verton, que vem fazendo uma grande copinha Para mim, acho que o grande nome dessa equipe do Flamengo, que acertou com uma equipe de Portugal Vai embora, enfim, um jogador de muito destaque contra o Aldax Que talvez tenha que se espelhar um pouco no que foi o São José contra o Flamengo no primeiro jogo Cada um joga com a arma que tem, o São José não podia se expor E acho que não se expondo, fez um grandíssimo jogo contra o Flamengo Dificultou muitas coisas para o Flamengo E hoje, se o Aldax quiser classificar, o que é muito difícil na minha visão Porque precisa de saldo de gol e vai ter que ganhar num placar um pouco mais elástico Além disso, vai ter que se defender muito bem E aí não foi um Aldax que se defendeu tão bem assim no primeiro e no segundo jogo E hoje enfrenta o time que é o melhor time Um Flamengo gigante, com grandes talentos dentro de campo Então a garantia de um jogo bem interessante Mas com o Flamengo já bem tranquilo Para fazer a sua passagem para a próxima fase E vamos saber mais sobre as duas equipes O clima em Osasco, agora há pouco estava caindo uma chuva fortíssima E ela se virou como poderia Para trazer as informações para a gente Não é mesmo, senhorita Isa Labate Como você está? Como é que estão os trabalhos aí no prefeito José Liberati, minha amiga? Boa tarde, barra boa noite, hein? Fala Raoni, Ju Cabral Prazer em participar de mais uma transmissão aqui com vocês Realmente caiu uma chuva Eu até me abriguei no banco de reservas Estava rolando outro jogo aqui Se o professor quisesse me colocar em campo Estava pronta, aquecidíssima Mas brincadeiras à parte Venho aqui também para informar sobre esse jogo que a gente vai assistir agora De Aldax e Flamengo Falando um pouquinho sobre o mandante O Aldax é impossível a gente não falar de Aldax E não lembrar de Fernando Diniz, né? Pelo menos eu acho Até porque o Fernando Diniz apareceu para o cenário nacional Quando foi vice-campeão paulista em 2016 com o Aldax Naquele momento o Aldax viveu os seus dias de glória Mas agora vive uma situação diferente Está na quarta divisão do campeonato estadual Mesmo assim mantém a sua veia de formação de atleta Sempre muito forte na base, participando dos campeonatos E hoje sim, a missão é difícil Mas ainda pode se classificar para a próxima fase Para isso precisa só vencer o Flamengo Que é o atual campeão brasileiro sub-20 O Flamengo que tem rodado muito os seus atletas na Copinha Usou praticamente todos os seus atletas Hoje a gente vai ver algumas mudanças, claro Uma delas, por exemplo, o Daniel Salles Que saiu machucado da partida contra o São Bento Então o Felipe Bryan volta à equipe titular E além disso tem duas despedidas Porque o Verton e o Diegão Eles vão estourar a idade E hoje é o último jogo deles na Copinha Assim como outros jogadores que voltam para o Rio de Janeiro O Mário Jorge, o treinador, também volta para o Rio de Janeiro Nessa noite Porque eles iniciam a preparação para o campeonato carioca Lembrando que a base vai iniciar o campeonato carioca Enquanto a equipe profissional vai para os Estados Unidos Fazer a pré-temporada A gente ouviu os dois treinadores Vamos ouvir o que eles pensam desse jogo Boa tarde a todos Realmente nós precisamos da classificação Vamos em busca dela Sabemos a grande equipe que é o Flamengo Acho que não preciso nem falar Mas estamos confiantes A gente vem de dois jogos Uma vitória e uma derrota E a derrota foi um pouquinho amarga Que a gente tinha praticamente 75% da aposta de bola Acabamos tomando o gol Mas porém já foi Agora erguei a cabeça A motivação com essa molecada Para a gente Primeiramente fazer um bom jogo Porque querendo ou não é o Flamengo Perfeito, bom jogo para você Obrigada A gente conseguiu ao longo da primeira fase Dos dois primeiros jogos Usar praticamente todos os jogadores Só um atleta ainda não pisou no campo Além do goleiro reserva Então a gente conseguiu fazer isso Todos já estão carimbados com a Copa São Paulo A gente tem que voltar com alguns jogadores Que a gente tem um compromisso com o profissional Mas é importante para a gente terminar em primeiro lugar Terminar com a vitória Para deixar equilibrado aqui para os meninos que vão ficar A gente tem a despedida de dois jogadores Que é o Verto e o Diegão Eles estão se desligando da categoria sub-20 Estouraram já a idade Então eles têm a condição de estar jogando a competição com a gente E fazendo também os dois jogos do campeonato carioca lá no profissional São meninos que estão comigo desde o primeiro dia de Flamengo Em 2016 E estou muito feliz de estar aqui com eles Tentando passar esse processo de base todo com eles Até que eles terminem essa passagem Trabalhar o jogo Acho que a gente está buscando a classificação em primeiro lugar E se terminar o placar que está aqui agora no jogo anterior A gente já está classificado e dá um pouquinho mais de tranquilidade Perfeito, obrigada Bom jogo para você, viu? Os dois treinadores falando para a gente E o preço quando você tem grandes jogadores De um calibre altíssimo mesmo na base É esse, né? De você ter que subir muitos atletas Às vezes nem disputam copinha em alguns casos No caso do Flamengo, esses dois jogadores O Diegão e também o Verton São destaques dessa equipe Ao lado do Lohan O Lohan que na primeira partida até começou no banco de reservas Está fazendo um trabalho de recondicionamento físico, Ju Mas é um Flamengo que tem jogadores muito bons Esse é o preço Às vezes vai para a equipe principal Também às vezes são negociados E é isso, e acho muito interessante o que faz o Flamengo Como já fez o ano passado Se utilizando do Carioca Para dar à sua equipe principal um tempo maior de preparação E ceder aos garotos Uma grande oportunidade De ser vitrine De se mostrar De garantir um espaço ao longo do ano Na equipe principal E acho muito interessante Se ela consegue mais informações De quais são os jogadores que vão Porque é um Flamengo que vai seguir na disputa da Copinha E não terá esses grandes jogadores Para essa próxima fase da Copinha A Isa vai atrás das informações para a gente sem sombra de dúvidas Estamos aqui Já estou indo Chegando o grande momento Copinha se crê de 2024 E 2024 Definições importantes Olha só Piscou Passou Já está acabando a primeira fase da Copinha E você está acompanhando tudo aqui conosco na Cazé TV Sem perder nenhum detalhe do futuro do futebol brasileiro As joias que estão pintando E é muito legal da gente poder curtir jogos aqui Com tamanha emoção A pouco você curtiu a vitória do Vasco Você vai rever o gol dessa vitória do Vasco Também no intervalo da nossa partida aqui A gente vai falar muito mais de Copinha Vem muito mais para você acompanhar aqui na Cazé TV Já chegamos a 103 mil aparelhos conectados conosco Aqui na nossa transmissão Então pega o link Compartilha nos grupos agora Vai lá Sinta o dedo no like E vem com a gente para você acompanhar os jogos Olha o cidadão está ali no celular Liga para ele Fala Você está na Cazé TV Meu amigo Vamos para o jogo A entrada das duas equipes em campo Agora neste momento No prefeito José Liberati E você acompanha tudo com a gente Aqui na Cazé TV A casa da emoção da Copinha Sobe aquele som lá que eu quero ouvir o estádio Vamos para o jogo galera As duas equipes já no gramado Desejando um excelente jogo para a equipe do Flamengo Um excelente jogo também dos meninos do Osasco Aldax O Osasco Aldax tem três pontos no campeonato Um gol marcado e dois gols sofridos O Flamengo seis pontos Quatro gols marcados e dois gols sofridos Esse aí que você vê em destaque é o Werther Nasceu em 2003 Um dos mais velhos desse elenco Ao lado do Diegão Ostenta ali a sua faixa de capitão Legal que a gente está vendo aí todas as joias Do Flamengo e também do Osasco Aldax A Isa lembrou muito bem né O Osasco Aldax que foi a equipe Que principalmente deu espaço Para a geração de novos treinadores E no caso o Fernando Diniz Foi durante muito tempo uma marca Um DNA do futebol do Osasco Aldax Vamos ao hino nacional brasileiro O Osasco Aldax O Osasco Aldax E no nacional Aquela esquentada nos meninos mesmo Esquentada nos ânimos E reacender a expectativa por um grande jogo Pablo Rodrigo de Oliveira é o árbitro Auxiliado por Ricardo Pavanelli Lanuto e Giovanni Crescêncio Lucas Bovi Batistella Estou numa fase hein É o quarto árbitro Então toda a arbitragem Arbitragem é claro A organização do campeonato Sendo realizada pela Federação Paulista de Futebol É uma grande oportunidade De vivermos quem surge Para o cenário da arbitragem brasileira O Marcondes Paiva é o treinador Do Osasco Aldax Que tem como capitão o Igor E manda o seu time a campo assim Toste com a 1 2 Henry 3 Otávio 4 Guilherme 5 Liro Kaique com a 6 Igor 9 10 Yan 15 Caio 21 Pedrinho E 28 Leonan Esse é o time do Osasco Aldax Em busca de uma vitória Contra a fortíssima equipe do Flamengo Tá aí os meninos do Osasco Aldax E é uma equipe que usa muito os meninos também Na sua equipe principal Em vários jogos obviamente No prefeito José Liberati Já conhecia esse estádio aí É muito legal Os camarotes são próximos da Camine Tem uma boa visão de jogo É um estádio muito legal Mário Jorge é o treinador do Flamengo O Verton é o capitão Diogo Alves no gol com a 1 2 Felipe Brian 3 Diegão 5 Rayan Lucas 6 é Wellington 7 para Verton 8 Caio Garcia 9 Pedro Estevam 10 olho nele Aquele carimbo nosso O Lohan 11 Peterson Jogador de grande destaque do Flamengo E 14 o zagueiro Iago Ordem numérica pra você Dos jogadores do Flamengo Começarão O jogo de hoje E ó O pessoal está chegando cada vez mais Com a gente aqui na nossa transmissão Acabou agora há pouco Charja e Náutico O Náutico venceu o jogo No comando do Marcelo Da Laura Luzzi na transmissão Ou Lute Porque aí ela me ensinou como faz a pronúncia correta Do sobrenome dela Galera está chegando com a gente Então sejam todos bem-vindos Aqui a nossa transmissão Foi 3 a 2 pro Náutico O jogo Parabéns aos meninos do Timbu Do Náutico Na tela também pra você fazer parte do canal da Cazé TV No Whats Simples e fácil QR Code no cantinho da tela pra você Só apontar o seu celular E vem com a gente Diretor Depois você me fala Quantos já estão conosco No canal da Cazé TV Viu meu diretor Viu meu diretor Porque é o seguinte Hoje nós estamos bombando O canal da Cazé TV Traz pra você Bastidores das transmissões Vídeos Agenda com as próximas transmissões E muito mais Você não perde nada Aponta o seu celular pro leitor Aí do QR Code Fácil, fácil E vem com a gente Marca esse golaço Você também Tá certo? As duas equipes já no gramado A gente já percebeu Que o Osasco Aldax Vem no tom vermelho Mais preponderante No seu uniforme O Flamengo com seu uniforme Número 2 A camisa e a bermuda Na cor branca E o meião Também Deu uma fechadaça No tempo agora há pouco De novo né Isa Labate Fechou um pouquinho o tempo aí Ainda Nenhuma gotinha de chuva Mas o tempo tá fechado Em Osasco É Raoni Eu achei que eu tava livre Viu? Porque tinha caído uma chuva No jogo anterior Eu pensei Bom Antes agora Do que depois né Mas Acho que Deus não vai me dar essa trégua Acho que daqui a pouco Vem água por aqui E aproveitando que você me chamou Já vou confirmar a informação Que vocês me pediram né Óbvio Já vou Eu já conversei aqui Com a assessoria do Flamengo Eles não puderam me confirmar Os nomes exatos Que vão Viajar pro Rio de Janeiro Voltar pro Rio de Janeiro Pra disputar o Campeonato Carioca Mas me disseram que de 10 a 12 atletas Que estão aqui na Copa São Paulo Voltam pro Rio de Janeiro Tinha alguns que inclusive Já estavam inscritos Estavam no Rio de Janeiro Chegaram hoje Pra ocupar o lugar desses atletas Que vão jogar o Campeonato Carioca É aquela questão Que a gente falava aqui Do ônus e o bônus Quando você tem uma grande equipe Com uma baita qualidade Tem a possibilidade de disputar um campeonato estadual de tamanho Tem a força logo no primeiro trimestre Falando mais claramente E o Flamengo opta por isso Pra dar mais tempo Como a Ju disse aqui Pros seus jogadores da equipe principal Você viu na tomada de imagens Enquanto a Isa Labate Conversava conosco As nuvens Carregadíssimas Estou me sentindo homem do tempo aqui Mas estão carregadíssimas Se aproximando do estádio Eu desejo a Isa Labate Uma enorme sorte E um excelente trabalho Porque a Yara Fantoni Sofreu recentemente Na transmissão do jogo do Palmeiras O caderninho molhou Ficou daquele jeito Mas tudo bem O celular ficou intacto O que importa é isso Então vamos lá Vamos pro jogo A saída é do Osasco Aldax E você acompanha com a gente Aqui na Casa ETV Mandando a sua mensagem Se inscrevendo também na Casa ETV Mais de 10 milhões de inscritos Na Casa ETV E todo mundo acompanhando também A Copinha E vem muito mais pra você Vamos lá Bola rolando No prefeito José Liberati Você acompanhando mais um jogo Da Copinha Osasco Aldax E Flamengo Encerrando A primeira fase do grupo De número 19 Mais cedo tivemos o São José Vencendo o São Bento São José em boas situações No campeonato Nesta chave Principalmente Aí o lançamento Mais a frente Flamengo já faz A recuperação da posse de bola Felipe Bryan Tava marcado Fez o giro Optou por sair no jogo individual Aí se atrapalhou Osasco Aldax Faz a pressão Retoma E a falta Falta frontal Em cima do Ian Aí aquele momento Que o jogador opta Pela jogada individual Pra sair de uma zona De perigo Mas acaba adiantando um pouquinho Faz a falta É uma bobeada Tinha conseguido Retomar a posse de bola Pro Flamengo E aí um toque a mais Na bola Às vezes Possibilita pro adversário Uma grande oportunidade Que acontece Pro Osasco Aldax Agora A gente já vê a falta Novamente Felipe Bryan Cometendo a falta E a arbitragem Marcou Já se prepara Pra cobrança O Ian Ele que nasceu em 2004 Tá em destaque Na tela pra você Os jogadores do Flamengo Os perfiladinhos ali À espera da orientação Da arbitragem Pra formar a barreira E a preocupação agora É do Diogo Alves Aí o goleiro do Flamengo Aquele semblante Aquele olhar concentrado Já montando a sua barreira O Ian A batida com a perna direita Próximo dele Com a camisa De número 15 A gente viu ali O Caio Um, dois, três, quatro Cinco jogadores Na barreira Vamos pra cobrança Da falta Detalhe da barreira Dentro da meia lua Um passinho À frente da linha Da grande área Agora vamos pra cobrança Da falta Ian vai pra bola parada Vai com a perna direita Ele bate bem A bola sobe um pouquinho a mais E vai pra fora É tiro de meta Pra equipe do Flamengo O Diogo Alves Já tava reclamando um pouquinho Ah, o Gandula Tem que jogar a bola aqui E tal Olha o pipoqueiro Esse trabalho, hein, Ju? Ah, ouço trabalho Pipoquinha 17 horas e 32 Olha uma pipoca nesse horário Aí força um pouquinho, não Mas ia bem É bom, é bom Bom demais E o Flamengo com o Zé Wellington Recuando essa jogada Quem trabalha é o Diegão Esse é Iago Começou no banco de reservas No primeiro jogo do Flamengo Na Copinha Entrou e tá aí O camisa de número 14 Já vai conduzindo a jogada Passou em 2005 Aí troca passes De zagueiro pra zagueiro Esse é o Diegão Abri na esquerda Com o Zé Wellington Tentando forçar o passe No corredor A bola sai E o Sinegra De novo Tava esperto A bola chegou Sinegra Deu um toquinho ali na bola Qual o nome do Sinegra lá Aí Zalabate Passa pra gente O nome do Sinegra Que tá aí Que ele foi bem A bola chegou Ele só tocou de lado Fez o trabalho legal Flamengo de novo Com a posse de bola No seu campo de defesa Atrasa um pouco A linha de marcação Osasco Aldax O Flamengo é obrigado A trocar passes Ainda no campo defensivo Aí vem Iago Tocando na esquerda Com o Diegão Passa essa bola No buraco da marcação Achou A jogada com o Rayan Lucas Peterson Bem aberto Pelo lado esquerdo Diegão Forçou a jogada A partir da marcação E a bola sai E a gente viu muito No primeiro jogo Peterson por esse lado Do campo Né Ju Cabral É isso Jogador extremamente importante Muitas vezes Numa saída de três É ele que Que dá essa Essa possibilidade Aqui pisando bem na linha Um cara que gosta De pegar a bola Partir pra cima E um Flamengo Que gosta desse tipo de bola Nessa diagonal Pro lado contrário Pra alguém entrando Em diagonal Fazendo o famoso facão Pra tentar a finalização Diga aí Zá Você pediu Vou dar o nome Do nosso Cinegra Né Nossa equipe É formada por craques Toninho é o nosso Cinegra Hoje E aproveitando Falando do Peterson Né Eu dei uma informação No jogo passado E acho importante A gente Falar de novo O Peterson Tem uma multa recisória De 100 milhões de euros Mais de 500 milhões De reais Então é um jogador Bem valorizado Tem contrato até 2027 Um jogador Uma joia Da base do Flamengo Uma joia realmente Muito valorizada O jogador de grande categoria E a arbitragem Tá pegando a falta Em cima do Liro Passamos de 156 mil Aparelhos Ligados conosco Acompanhando a nossa transmissão Aqui na KZTV Chega mais Pega o link Compartilha em todos os grupos E vamos juntos acompanhar Flamengo e Osasco Aldax Otávio Jogando mais pela direita E já tenta o lançamento Mais a frente Fazendo a ligação direta Subindo de cabeça Iago Ela cai ali próxima Do círculo central Outro toque de cabeça Volta pro ataque Rubro Negro Pedro Estevam Aí ele domina E faz a proteção E toca mais a frente O giro rápido Agora do Lohan Já dá o passe com o Verton Domina próximo do bico Da grande área Levou pra dentro Da grande área Busca espaço No jogo de corpo Aí o Caio Ligadaço Bela cobertura Do camisa de número 15 Aí já sai tocando Mais por dentro Vamos chegando A quase 5 minutos Da primeira etapa No prefeito José Liberati As torcidas estão aí Grande torcida do Flamengo Marcando presença Em todos os jogos A torcida do Osasco Aldax Time que joga em casa Apoiando também Os seus meninos Jogo Alves Chitaço mais a frente Toque de cabeça Do Rayan Lucas Ela cai nos pés Agora do Peterson Como ele protege Tem a qualidade Segura firme Pegam dois em cima dele E a arbitragem paralisa E marca falta Falta pro time do Flamengo Mário Jorge Sem dúvida dele Quando ele falou Dos jogadores Estão saindo Dele também É uma grande oportunidade Pra um treinador Que é o caso do Mário Jorge Já como é da equipe principal Também disputar o campeonato carioca A gente fala da copinha Mas é uma grande oportunidade Sem dúvida nenhuma Um cara que o Flamengo Conta muito Tanto na sua categoria de base Quanto precisa Na categoria profissional No ano passado Precisou Na troca de treinadores Ele dirigiu a equipe No campeonato carioca Também E pra esse ano Faz a mesma coisa Olha o Peterson Tomando rapa Falta Falta em cima dele Chegada firme Chegada forte Do Pedrinho Chegou fazendo a falta Tá aí o Pedrinho De novo o lance Foi pra cima A marcação Deixou a perna esquerda Fez a falta em cima do Peterson Falta pro Flamengo Dei jogadores próximos da bola Preocupação agora É do Toste o goleiro Que vai ali Orientando os seus jogadores Essa é a movimentação Dentro da grande área O Verton tá por lá Chega o zagueiro Iago também O Diegão também Possibilidade do Flamengo Na bola parada Vai autorizar a arbitragem Pela certa demora Do árbitro pra autorizar Agora sim ele autoriza Vamos pra cobrança É cobrança pro Flamengo Vai Peterson Fechadaça Toste faz a defesa Ele já faz a reposição Visão do lado esquerdo Na velocidade Agora do Kaique Já domina E faz um mini corte Em cima do Lohan E ganha espaço Muito passe mais à frente Essa bola chegou muito firme Nos pés do Caio Ele retarda a sua ofensiva Prefere o toque mais atrás E quando agora A equipe do Zasco Aldax Toste Nasceu em 2005 Já sai jogando Agora com Otávio Volta o jogo Com o goleirão Olha a pressão Do Pedro Estevan Aí se vira o Toste Tenta o passe Mais à frente Acaba errando Recuperação do Flamengo Cai nos pés do Verton É liso demais Já tirou o primeiro Aí prende um pouco mais A jogada Toca mais atrás Giro agora do Rayan Lucas Tocando pela direita Conta com o apoio Do Felipe Bryan Verton em profundidade Devolveu pra dentro Da grande área A ideia era boa Mas ao corte Viro já puxa o contra-ataque O jogo é rápido É muito veloz Característica do jogo Que fica evidente É assim que a gente gosta também O jogo proporcionado Por esses meninos Aí o chute de longa distância Vai pra fora Vai pela linha de fundo É tiro de meta Sete minutos O jogo tá legal demais Primeira vez que o Aldax Consegue sair jogando Uma recuperação de bola Uma saída rápida Pegando o Flamengo Em transição Encontrando espaços E buscando a finalização Um Flamengo muito interessante Que certamente estudou muito o Aldax Porque a todo momento Você grita Você escuta alguém falando Vai, vai, vai Não sei se é o Mário O Mário Jorge Definindo o momento Da pressão do zagueiro O Aldax sofreu muito com isso Quando teve seus zagueiros pressionados Errando muito nessa questão E buscando a bola longa O Flamengo precisa ter muita atenção Na bola longa Em cima do Igor O centroavante Camisa 9 Grande Forte Que tenta fazer esse jogador de referência Outra vez chega pra cortar O Ryan Lucas Mas ele perdeu Na sequência Leonan com a posse de bola Fez a fita e bateu pro gol Pra fora Que oportunidade Pro Zasco Aldax No roubo de bola Ali no setor intermediário Do campo de defesa Do Flamengo E olha só como foi rápido Leonan Batendo firme Com a perna direita E passa Com enorme perigo A melhor chance do jogo Até o momento Que batida De longa distância E chamou a atenção O menino Como ele tirou da marcação Com velocidade É isso É a segunda finalização dele A terceira do Aldax No jogo Como procura acelerar Não quer trocar muitas bolas Não quer fazer muita aproximação Quer roubar Encontrar espaços Pra tentar agredir o Flamengo O Aldax Pra se classificar Precisa da vitória E não dá pra ser por um gol só Então precisa trabalhar muito Tá todo mundo vendo o jogo Na KZTV A meninada se anima Chama a responsa Fala Vou pra cima mesmo É o que aconteceu agora Na boa finalização De novo Ryan Lucas Recebeu o passe E conduz a jogada Segurança Recua agora com o Iago No jogo pela direita Como forma segura Também Felipe Bryan Aí ele ameaça o passe E o marcador caiu Verton tocou Domina o Lohan É rapidíssimo Camisa de número 10 Aí triplicou a marcação Em cima dele Ficou ainda mais difícil A sequência da jogada Roubo de bola E sai sempre na velocidade Leonan É liso Ele cai E a falta tá marcada Uma coisa que a gente nota Aqui viu Isalabate As torcidas do estádio Grande torcida Com a camisa do Flamengo E a torcida do Osasco Aldax Tá bonita essa festa Aí a galera chegou firme No estádio Chegou firme É a equipe da casa Então tem bastante Torcedor do Aldax Também Lógico do Flamengo Claro tem muita torcida Muita gente Com a camisa do Flamengo Mas tem até torcida Mas tem até torcida organizada Do Aldax Falta Eu vou confessar Fazendo esse Flamengo Progredir Se movimentando muito Conseguindo receber essa bola E partindo pra cima Pra tentar desequilibrar Possibilidade pro Flamengo Agora há pouco O Osasco Aldax Teve uma finalização De longa distância Que levou muito perigo Pra meta rubro-negra O Flamengo Que tenta a resposta Agora na bola parada Autorizou a arbitragem Vem a cobrança Com a canhotinha A bola vai pra fora Vai pela linha de fundo Sai E é só tiro de meta O Osasco Aldax Jogando em casa Com o apoio Do seu torcedor Esse é o grupo De número 19 Da competição Competição riquíssima Com muitos times Participando E é claro Você acompanhando Muitos jogos Aqui na Cazé TV Quero agradecer a galera Que tá chegando Em uma enorme audiência Não só no jogo de hoje Mas em todos os jogos Da Copinha Um sucessasso Às vezes a gente olha Aqui e a Juca Bra Falando Olha, tá chegando mais gente E a galera mandando mensagem Pra gente Que tá acompanhando o jogo Tá só começando Essa temporada Aqui na Cazé TV Pra você Tem muito mais Pra você curtir conosco Por isso se inscreva aí No canal E você não perde nada Ative o sininho Pra receber as notificações Caio Garcia Recou agora com o Zé Wellington Ele bateu a falta Agora há pouco Toca mais à frente Caio Garcia Teve um corte por baixo A arbitragem Vai dar lateral Pra quem? Tem definição Olhou pro assistente Agora lateral Pra equipe do Osasco Aldax Multitelas pra você Esse é o Marcondes Paiva Treinador do Osasco Aldax Aí o erro Uma saída de bola É obrigado a dar o chutaço O Otávio Mandando essa bola pra frente Aí o Felipe Bryan Coloca pra fora também A lateral agora Pro Osasco Aldax Tem uma certa pressa Tá por lá o Leonan Ele que vai pra cobrança Cobrança rápida Agora com o Kaique Começou ali no balanço do corpo Toca mais ao centro Preferiu recuo com o Guilherme Diga aí, Isa! Você tava falando, né A galera que não conhece muito o Aldax Enfim, que é um time Que joga aqui no estado de São Paulo Tem alguns jogadores Que todo mundo, né Praticamente conhece Que gosta de futebol Conhece E que foram revelados Ou que passaram pelo Aldax Caso do Tietê, por exemplo Que jogou com o Fernando Diniz Naquele Aldax vice-campeão de 2016 Bruno Guimarães passou por aqui O Rafinha, que tá no Barcelona hoje Também passou por aqui Veiga Esse é um dos nomes, então Que tiveram passagem na equipe de Osasco Uma característica que o Fernando Diniz Tinha no comando dessa equipe Era o seguinte O camisa 8 Jogava como zagueiro O camisa 3 Era atacante A gente recebia a escalação A gente não sabia muito O posicionamento dos jogadores Do Osasco ao Aldax E o Fernando Diniz começou o seu trabalho aí Tentando mudar um pouquinho Do que era o futebol brasileiro E acho que conseguiu, né Hoje tem um êxito enorme, Ju Ah, é isso Eu trabalhava na Rádio Globo Quando vi o primeiro jogo Do Fernando Diniz Dirigindo o Aldax Jogo no Paquembu Impressionante Tamanha organização As ideias de jogo Completamente diferentes Do que a gente tá acostumado, né Eu sou fã Gosto do estilo do jogo Do Fernando Diniz E é isso, né Aquele time dele Aquele time dele teve muita gente boa saindo Talvez o Tietchan tenha sido O maior nome Assim, não sei Agora que eu me lembre Talvez tenha sido o cara Que tenha rodado mais Mas enfim Um time de muita qualidade Que chegou à final Muito bem Feliz campeão Paulista Tinha o Sidão Tinha o Sidão também, né O Sidão O goleiro O goleiro Felipe Alves também Que agora se transferiu para o Fluminense Era um time com várias peças E sempre assim O goleiro participativo Às vezes chegava na intermediária Fomentava o jogo Sem lançamento Toque curto Todo mundo participando Era um DNA muito legal de ver Às vezes saia um placar Não tão bom assim Mas a gente se surpreendia Com o que era apresentado Pelo Osasco Aldax O jogo fica parado nesse momento Leitura do jogo E aí, Ju, como está? 15 minutos É um jogo interessante, né O Flamengo até não tenta Não consegue ficar tanto com a bola Fica um jogo Posso ir lá, posso ir cá O Aldax tenta sair jogando Mas é um Flamengo que pressiona muito Principalmente quando a bola chega Nos zagueiros, né Principalmente ali No zagueiro Otávio A bola entra no Otávio É uma pressão muito grande E o Aldax tem que fazer esse lançamento O Flamengo recupera a bola Enfim, um jogo ainda das duas equipes Se estudando Poucas oportunidades de gol Mas muito nessa transição Como o Flamengo força Muito o Aldax fazer isso E vai ganhando o primeiro e o segundo da bola E olha o espaço que tem agora O toque por baixo Tranquilaço Foi bem o Iago Bote certeiro pra roubar a bola O Flamengo fica com ela Com o Rayan Lucas Ele ameaça o passe mais à frente Conduz a jogada mais atrás novamente E você? Ah, o nosso canal no Whats Tá bombando Você ainda não faz parte dele? Tá perdendo tempo, hein? Cazetv tá com o canal No Whatsapp Aponte aí o seu celular Pro QR Code E vem com a gente Acompanhar bastidores das transmissões E muito mais O que vem por aí nessa temporada Vamos de bola agora Do Aldax E o jogo fica parado Então corre lá Marca esse golaço Você também Pra não perder nada Das nossas transmissões Tá bombando a Cazetv No Whatsapp Aí tá parado o jogo de novo Olha o lance do Verton Ele tentou o domínio Chegou a marcação em cima dele A arbitragem parou E deu 198 mil aparelhos Ligados com a gente Aqui na transmissão Vamos chegar em 200 mil Antes do finalzinho Da primeira etapa Peterson Traz por dentro A jogada já aciona Caio Garcia Deu uma olhadinha pro lado Passou o pé em cima da bola Prefere o toque mais atrás Chega agora no Iago Contra o Rayan Lucas Ele protege com o corpo E sofre a falta Falta em cima do camisa de número 5 O jogo fica parado Aí o camisa de número 5 do Flamengo Segurando a jogada E agora dá o passe com o Iago Vem de mais uma vez E busca as opções É obrigado a recuar o jogo Chega a Diegão Ele sai lateralmente Agora com o Felipe Bryan Entupar-se a frente com o Vertum Domingo encosta a marcação Vertum tenta um 2 Pra acelerar Iludir a marcação E consegue Rayan Lucas Bate bonito nela E tenta abrir do lado esquerdo O que que é isso? Você viu, Ju Cabral Marcondes Paiva Que domínio foi esse? Arbitragem marca impedimento Acho que nem o Raunizão aqui Com 5 aulas de pilates consecutivas Conseguiria Fazer um domínio como aquele É, ele foi bem Ele foi bem A bola veio uma Uma bolinha forte Meio quadradinha Ele só deu um tapa Foi bem Dominou Já colocou no gramado O senhor Marcondes Paiva, hein Que domínio de qualidade Foi quase do seu lado aí Em Zalabate O treinador do Osasco Aldax É bom de bola, hein Bom de bola Gostei do seu comentário de pilates Que é inclusive muito bom Para a hérnia de disco Fica aí a dica Você tem hérnia de disco Faça pilates Uma atividade excelente, Raul É verdade É verdade Tá vendo? Quem tem problema encontra quem precisa também É assim É assim que funciona Você já se inscreveu aí na Cazé TV? Não Não perde tempo, hein Já passamos de 10 milhões e 200 inscritos no canal Então põe a tarjinha aí, meu amigo Põe o seu lindo Sintonia com o diretor aqui Tá demais Vai lá Se inscreve na Cazé TV Pra você acompanhar muito mais Vem aí o Paulistão Em breve Olha o Osasco Aldax chegando no campo de ataque O passe na tentativa com o Igor Torcedor ficou pedindo talvez a finalização Recupera o Osasco Aldax Caio Liga contra a marcação Toque pra trás Chega o Felipe Bryan Chega pra te dar o Leonan Põe a bola pra fora Faltou talvez mais confiança pra finalizar Na jogada anterior Acho que sim Acho que ele tinha oportunidade ali Ao invés de tentar o passe dentro da área Fazer a... Olha aí, ó Que flexibilidade Enfim A bola, a perna lá em cima Que isso Mas ao invés de tentar fazer o passe ali dentro da área Buscar a finalização, né A perna boa, a perna de dentro A perna direita, enfim Poderia ter se utilizado Ali a tomada de decisão, enfim Na hora, pouco tempo pra fazer isso Agora O Felipe lateral direito do Flamengo Errando bolas e dando oportunidades Pro time do Aldax Pra aquele lado Leonan Ele traz pra perna boa Adianta um pouquinho Mesmo assim contra o passe Mais ao centro Bola do lado direito Chega bem agora Pedrinho Bate pro gol Diogo Alves Encaixa firme Faz a defesa Outra jogada Do Osasco Aldax Outra tentativa Dessa vez Pelo lado direito Aí mexendo Vai movimentando O seu ataque Vai levando o perigo Pro Flamengo Ó Vem a batida Passa entre as pernas Da marcação Tava ali ligadaço O Diogo Alves Fez a defesa Flamengo tentando sair Do seu campo de defesa Passamos E 206 mil Aparelhos ligados Conosco aqui na transmissão Deixa o seu like Pra gente Chega mais Diegão Na esquerda Agora com o Zé Wellington E acha o passe Pelo meio de novo Com o Rayan Lucas Esse pilar de distribuição Inicial do time do Flamengo Chega no Caio Garcia Ameaçou no corredor Prendeu Devolve de volante Pra volante Esse é É o Rayan Lucas Recua Diegão Sai jogando com o Iago Vem a possibilidade De aprofundar a jogada E é o que faz Flamengo vai Conduzindo pelo lado direito Chega no Felipe Bryan É a marcação Fechando o seu espaço Novamente lateral Pro Flamengo Movimentação do Werton Flamengo puxando O ataque de novo Pedro Estevam Fez a parede Tocou com o Werton O passo foi muito forte O Werton fica com ela Encarna a marcação Fecha espaço O Kaique O Werton balançou Tocou pra dentro da área Olha a chance do gol Um chute em cima Da marcação E a bola vai pra fora O Lohan dominou E de biquinho De chuteira mesmo Finaliza Vamos rever o lance Fechava o Otávio O Otávio chegou fechando A bola explode Praticamente no joelho Do zagueiro do Osasco Aldax Olha o Lohan De bico da chuteira mesmo Vale obviamente E a bola ia na direção Do gol Explodiu no Otávio E saiu É escanteio Dá uma reanimada No torcedor do Flamengo Peterson na cobrança Vai pra cobrança Descanteio Camisa de número 11 Tá próximo dele O Zé Wellington A possível combinação Toca no lateral esquerdo Passa Peterson Tenta o toque rasante Pra dentro da grande área Acabou errando Proporciona o contra-ataque Vem o Osasco Aldax Puxando esse ataque Agora com o Ian Usando a velocidade Por baixo Zé Wellington Na bola Segue o jogo Vem o lateral do Flamengo Escapando de dois Adiantou Otávio Tirou Mas tira mal Pedro Estevam briga Briga daqui De lá Quem fica com ela É o time do Osasco Aldax Mas está parado o jogo Arbitragem Parando o jogo Tem jogador pra ser Atendido E ó A galera que tá acompanhando A Copinha conosco Sabe que a Copa São Paulo De Futebol Júnior É a melhor competição De futebol de base Do Brasil Não é mesmo? E se tem campeonato De qualidade Tem Estrela Bet E você tá afim De brilhar no placar? Se liga ó Só apontar a câmera Aqui no QR Code No cantinho da tela Acessar o site Da Estrela Bet E mandar bem No resultado Na Cazé TV A gente faz a boa Pra você Ó o nosso cupom Se liga ó Copinha2024 Copinha2024 Que pode te dar Até 300 reais Pra apostar Na Copa São Paulo Então aproveite Aponte aí O seu celular Pro QR Code No canto da tela E usa o cupom Copinha2024 A Cazé TV Fazendo a boa Pra você Na Estrela Bet 22 minutos Algum cenário Do jogo Tá diferente Ou não Ju Cabral? Acho que não Um Flamengo Que aposta muito Na dupla E quando a dupla Funciona A Verton e Lohan Coisa boa Sai Qualidade sai Um Flamengo Que tem lentidão Na sua troca É claro Não precisa vencer o jogo O empate garante A classificação Com o empate Volta a ser o primeiro Do seu grupo Então tem uma lentidão Maior na sua Troca de passe Um pouco mais tranquilo É um Adax Que precisa Da vitória Então quando recupera A bola Tenta acelerar rapidamente O Flamengo Vai dificultando A saída de bola Muitas vezes Vai você Raminho Vamos lá Com a equipe da casa Agora indo para o campo de ataque Liro Quinto passe mais atrás Aí recua Um na jogada Chega nela É o Guilherme Já tocando mais à frente Caio Ameaçou Prendeu Deu uma olhadinha Para o lado Tocou mais à frente Aí o Osasco O Daques O Daques fica conduzindo Essa bola Mais uma vez No campo de ataque Tem um espaço Agora para girar o Caio Tenta aprofundar o passe Chega para tirar o Iago Caio de novo Dá o tapa arrasante Pela direita Quem domina Agora é o Pedrinho Vai para cima O Pedrinho Com a perna esquerda Ele tenta a batida Acabou errando O Flamengo já recupera Peterson puxa o ataque Olha a velocidade Do Peterson Na veloz Ele deixou a marcação Para trás Peterson encarou Otávio Fecha o espaço Ele leva a melhor Leva para o fundo Otávio Se joga nela E faz o corte Bem demais O Otávio agora Que difícil pegar o Peterson Quando ele tenta Abaixar a base Deixar a base bem baixa Os joelhos bem flexionados Já virado Para o lado Local onde o Peterson Poderia jogar a bola E correr Para não perder tanto tempo Tanto desequilíbrio Na movimentação do corpo E dar o bote Muito certo Impressionante Agora O que fez O Otávio E o Peterson Que felicidade Deu tapa na frente Impressionante Mas é isso Um Flamengo Muito tranquilo No jogo E um Osasco Que precisa Precisa da vitória Quando consegue Até tenta Trocar essas bolas De um lado para o outro Vai buscando sempre Ou o Pedrinho Pelo lado direito Ou o Lohan Pelo lado Leonan Pelo lado Esquerdo Mas vai tendo Poucas possibilidades De finalização Com o Flamengo Bem posicionado Bem postado Na defesa Pedrinho Deu passe Agora com o Ian Tentou o chute Para dentro Da grande área E água de cabeça Atira Chegaria no Igor Do centro Amante E água foi bem demais Olha o Pix Se liga Dá o tapa E vai Explode na velocidade Velocidade total Do Peterson Deixando a marcação Para trás Depois na sequência O Otávio Fechou muito bem Outro cruzamento Se atrapalhou A defesa do Flamengo E a finalização Para fora Vai para fora A tentativa Do Igor E a bola O Anéis Alabate Olha eu espero Que nem no primeiro Nem no segundo tempo Se eu puder escolher Este é o meu voto Mas vou aproveitar Vai com você Depois eu dou a informação Vamos ver esse ataque Chega na marcação De novo E o Otávio Mais uma vez Marcando presença Tirando essa bola Tocando com o Henry A bola vai para fora Diga lá, Isa Como tem muita torcida Do Flamengo Assistindo a gente É claro que todo mundo Está de olho Nos jogadores Que podem ser aproveitados No profissional Nos destaques da base Então eu vou destacar Mais um jogador aqui Que é o Camisa 5 O volante Ryan Lucas Que tem aparecido Bastante no jogo Ele no ano passado Passou a ser relacionado Pelo Tite Inclusive Ele tem uma boa qualidade Na saída de bola Bem avaliado internamente E ele é um garoto Do complexo do alemão Então ele teve essa oportunidade No Flamengo Chegou com 12 anos No Flamengo Em 2020 Ele quebrou a perna E ele só voltou A jogar mesmo Em 2022 Olha o Flamengo Chegando no cruzamento E outra vez O Otávio Tira de cabeça Pressão agora do Flamengo Recuperando essa posse de bola Lohan Escapou Tentou Sair da marcação Acaba perdendo Aí o Osasco Aldax Tentou o passe mais à frente Chega chutando tudo E mais um pouco O Iago mais arbitragem Já está dando bola Para o Flamengo de novo E a gente vai para o chat Enquete Na nossa transmissão Se você acha que vai chover No primeiro tempo Ou no segundo O diretor gosta De causar essas polêmicas aqui Ele que falou Vem chuva galera Vai chover no primeiro Ou no segundo tempo Então a galera já votando Aqui eu dei o meu voto Não vou falar Para a Isa não ficar nervosa Mas A galera está votando Aqui na nossa enquete No chat E vem O Osasco Aldax Igor Eu estou saindo de 3 Olha a bola Sobrando na grande área Eu estou aqui Por cobertura Diogo Alves pega Mas já está parado E marcado o impedimento Impedimento marcado E olha galera Você que está acompanhando Com a gente aqui o jogo Amanhã Tempo um desliga Novamente na Cazé TV Jogaço para você Bayer de Munique Encarando Hoffenheim A partir das 15 horas E 30 minutos Você não vai ficar de fora Para você acompanhar É só você estar inscrito Aqui na Cazé TV Então já aproveita Se inscreva E você vai acompanhar Bayer de Munique E Hoffenheim Todo o nosso show De transmissão Da Vão Desliga Para você Na Cazé TV E vamos com Rayan Lucas E claro A gente espera Todas as homenagens Para o Kaiser Para o Franz Beckenbauer Que nos deixou também Nesta semana Cruzamento para dentro Da grande área Estevam Tentou o domínio A bola fica nas mãos Do Tosti Aí o goleirão Do Osasco Aldax Dos goleiros Quais Qual Melhor dizendo Está mais preocupado Com o jogo Que está sendo apresentado Se é que tem Que está mais preocupado Com as oportunidades Que vimos até agora Flamengo retomando Com o Lohan Bateu Tosti com a perna Direita Fez a defesa Que ajudou um pouco Na sua resposta Ganhou um ingrediente a mais É a primeira Grande defesa Que faz o Tosti Na partida Agora é isso Ele tem jogadores Adversários de muita qualidade Com poder de finalização Muito grande O Diogo Ainda não fez Uma grande Defesa No jogo Mas a bola Tem rondado Mais a sua área E vem de novo O Osasco Aldax Jogo é bom demais Liro Passa rápido Se liga Já com 29 minutos Henrique Tocou mais a frente Acabou errando Bote foi perfeito Agora do Ryan Lucas Que já tenta o toque Na velocidade do Peterson Chega a marcação Antes que ele Já para recuperar Nessa posse de bola Vem Liro Já dominando Para o Osasco Aldax 0x0 o jogo Vai trazendo Essa jogada Agora para a equipe Da casa Isso aí Jogando literalmente Em casa O Osasco Aldax No prefeito José Liberati Otávio Tende essa jogada No setor intermediário Dá o passe a frente Liro Gira bem Controla essa posse de bola Busca as opções O Flamengo Recuou um pouco A sua primeira linha De marcação Passe do lado esquerdo Com o Kaique Aí o recuou Da jogada com o Guilherme Vem buscar o jogo O Caio Ajudando nessa saída Ajudando na troca De passes Otávio Dá o toque Mais a frente Se manda Passe rasante Pedrinho Está dividido Com a marcação Do Zé Wellington A bola vai para fora É bola para o time Do Flamengo 240 mil aparelhos Estão ligados conosco Neste momento Impressionante a audiência A galera curtindo Indo lá no ArrobaCazéTV Underline Oficial No Instagram Para seguir e ver Todos os lances De todos os jogos Da Copinha Toda a nossa agenda Com várias transmissões Para você E olha No intervalo do jogo Nós vamos mostrar A vitória do Vasco Diante do Flamengo De Guarulhos Vitória que classificou O Vasco Para a próxima fase O Vasco precisava Da vitória No Ninho do Corvo Como é conhecido O estágio do Flamengo De Guarulhos Gravado sintético Um pouco diferente E os meninos do Vasco Venceram o Flamengo De Guarulhos Estão na próxima fase E aqui vem o Flamengo Verton Dentro da grande área Bateu cruzado Ela passa por toda a extensão Da pequena área E da grande área também Peterson já domina Para o Flamengo Dentro do passe Com o Lohan Acaba perdendo Agora é a vez Do Osasco Aldax tentar sair Na bola longa Pelo lado esquerdo O passe foi muito forte Vai para fora É só lateral Ficou ali Olhando No gesto O Liro também Pediu desculpas Forçou muito essa bola Caio Garcia Toca de lado Rayan Lucas Os dois volantes do Flamengo Distribuindo os passes Chega de novo No Zé Wellington Aí prefere o recuo Esse é o zagueiro Diegão Pode ser essa bola Mais rasante Chega agora nos pés Do Caio Garcia Chegou a marcação Não está mais com ele Felipe Bryan Desenvolve o passe De novo no meio Caio Garcia Passe rasante Agora com o Lohan Verton acionado Na frente Agora Pedro Estevam Ele dominou Encara a marcação Dá um tapa na direita Com o Felipe Bryan Devolveu no Pedro Estevam Tentou o levantamento Toca de cabeça o Henry E a bola vai para fora É bola para o time do Flamengo Que tenta subir um pouco mais O seu time pressionar E olha a torcida Falando da torcida A galera acompanhando com a gente Rayan Lucas Toca na direita Já dá o passe O Felipe Bryan Verton Felipe Bryan Um, dois Toques de lado Felipe Bryan de novo E do passe mais atrás Caio Garcia Evolui na bola Arrasante o time do Flamengo Rayan Lucas Tocou Peterson Bateu para o gol Explode no Otávio É outro escanteio Para o Flamengo Que vem na pressão Ficando com a posse de bola Trabalhando os toques As aproximações Olha o chute para o gol E outra vez Tem que falar o nome dele Outra vez O zagueiro Otávio Chegando firme Falando No garoto Olha lá Já vai na marcação Em cima do Pedro Estevam Outro escanteio Para o Flamengo Vem bola para dentro Da grande área Zé Wellington Na cobrança Vem com muita curva Vai passando por todo mundo Tem finalização do Verton Volta para o camisa De número 7 Leva para a linha de fundo Evita a saída Olhou Traz para a canhota E bate Gol Do Flamengo Verton Verton Resolve o lance No espaço Que tem Evitando a saída E batendo Com a perna esquerda Para comemorar Com a torcida do Flamengo No prefeito José Liberati E um gol Que tem uma importância Um significado enorme Para esse jogador Que sabe Que faz a sua última partida Na copinha Na equipe sub-20 Do Flamengo Olha o levantamento E todo o lance Para você Mais uma vez Ele tenta na primeira Volta na segunda E a calma De quem conhece Muito jovem Mas de uma inteligência ímpar Com a canhota Ele batendo O Flamengo Está na frente Verton Gol do Flamengo Um para o Flamengo Zero para o Osasco Aldax É e aí um cara Que tem aparecido muito Na equipe do Flamengo E tem criado As melhores oportunidades Quando a bola Cai no pé dele Ele é agressivo Ele procura o fundo Ele procura o cruzamento Para trás Já em duas oportunidades Teve o cruzamento Faltava alguém Colocar para dentro E nessa Ele não desperdiçou Ele partiu para cima Fez toda a jogada E abriu o placar Para o Flamengo Um Flamengo bem tranquilo No jogo Desacelerando pouco Mas quando a bola Passa no pé Desses garotos Que tem muita qualidade É aí A superioridade É muito grande Belíssimo gol Que o Verton faz Belíssimo gol Da equipe do Flamengo Quinto gol Nesta edição da Copinha E quer mais Tem espaço Verton Abre o jogo Pelo lado esquerdo De Verton Para Peterson Ele vai para cima Foi para a jogada individual Entrou na área Cruzou rasante Verton domina Rolou na marca pedal Lohan Subiu demais Vai para fora Mais um gol do Flamengo Eu falei do significado especial Para esse menino Que sabe que faz um jogo Também muito especial Né Isalabate Exatamente É o último jogo dele Nessa categoria Então Até vou tentar conversar Com ele no intervalo Para saber um pouco Da sensação dele Querendo ou não O time de futebol Os caras fazem uma família Tudo mais E agora é um novo desafio Ele vai se profissionalizar Quer ser aproveitado Claro Do time profissional Do Flamengo Então realmente É um jogo muito especial Para o Verton Que é o artilheiro Do Flamengo Na Copinha Até agora Muito bem Então gol para ele Gol para a equipe do Flamengo Aos 35 minutos Estamos no jogo Aí acompanhando Para vocês Que estão ligados Aqui na KZTV 251 mil aparelhos Conectados conosco Acompanhando esse jogo Por enquanto O Flamengo vai vencendo E o Osasco Aldax Que estava tão determinado Defensivamente Sofre essa pancada E vem para o ataque Agora respondendo Kaique Toca agora por dentro Com o Ian Escapamento A marcação Três dedos Na bola curtinha E chega no Leonan Ameaçou Para a linha de fundo Preferiu parar Tenta o cruzamento Dentro da grande área Chega o Diegão tirando Werton Está solitário Mas ele vai na velocidade Escapou do primeiro Encaro o segundo E pedala Escapa também Pedro Estevam Protege Peterson pede do lado esquerdo Bola tocada para ele Pedro Estevam pediu Peterson prende Tenta o bote ali O Henry Peterson levou para a linha de fundo Fica de frente Para a marcação Novamente o Peterson Henry tentou o bote Zé Wellington Segura para o Flamengo Agora prefere o recuco Mas calma Posse de bola Rubro Negra No prefeito José Liberati Iago Abre o jogo Pela direita agora Vem o Felipe Bryan Cruzamento daí Muito distante Mesmo assim Conseguiu tirar o Guilherme A bola sobra Para o Osasco Aldax E aí Ju E o outro lado Que sofre o gol É isso Tem que se manter na partida Me parece Um Aldax Que vai tentando Fazer o que vinha fazendo Tanto o Liro Quanto o Caio Os dois volantes Do time do Aldax Com muita tranquilidade Para jogar Para fazer essa distribuição De um lado para o outro Para tentar Achar ou o Leonan Pela esquerda Ou o Pedrinho Pela direita Jogadores que precisam ser Mais vigiados Jogadores que precisam ser Mais pressionados Ferto na grande área Em cima da marcação É esse canteio E ó galera No intervalo Nós vamos trazer Eu disse para você Aqui o gol Da vitória do Vasco Em cima do Flamengo De Guarulhos E a gente vai trazer Um pouquinho também Do Dorival Júnior Que foi anunciado hoje Como o novo treinador Da seleção brasileira Dorival Júnior Foi apresentado Na sede da CBF No Rio de Janeiro A gente vai trazer Uma palavrinha dele Falando um pouquinho Da expectativa desse trabalho Ele já falou um pouco O que quer trazer novamente A torcida Para a seleção brasileira É um dos seus objetivos Além obviamente Da convocação dos jogadores E muito mais Paradas duríssimas Pela frente já O Dorival Júnior E a gente vai ouvir O novo treinador Da seleção brasileira Aqui na Cazé TV No nosso intervalo Então fica ligado Fica ligada com a gente Vamos para a cobrança De escanteio 38 minutos Vem bola Para dentro da área Do Osasco Aldax Um garotinho ali Com a mochilinha Tem um lanchinho ali E tudo mais E o garoto está ali Curtindo o jogo Vamos para a cobrança De escanteio Levantamento Bola fechadaça Subindo de cabeça Caio Tirou no primeiro poste Caio Garcia Tocando atrás Felipe Bryan Caio Garcia Foi bem Foi bem também Contra o segundo marcador Limpou a jogada E tocou na direita Peterson Domine vai encarando A marcação Vai entrando na grande área Levou para o fundo Divide em busca do espaço E a bola vai para fora Pela linha De fundo E a novidade Que a gente tem no jogo Também Ju Cabral Vamos falar com a Isalabate Temos um Raoni No Osasco Aldax É isso Isalabate Exatamente Seu xará Espero que ele entre em campo Viu Para a gente promover Esse encontro Se ele não entrar Também não tem problema A gente promove Esse encontro No fim do jogo Então fiquem Até o fim do jogo Tá bom Para ver esse encontro De Raonis Não é possível Quando o diretor Falou comigo Não é possível isso Mas realmente É o camisa De número 18 Da equipe do Osasco Aldax Já fizeste um jogo assim Um narrador E um jogador Com o mesmo nome No caso Raoni Não No caso Raoni Nunca Primeira vez Segundo Raoni Que eu conheço Impressionante Não é possível Mas é possível sim Camisa de número 18 Do Osasco Aldax Está no banco de reservas E o dele é estiloso É Raoni Com dois N's Aí é estiloso É outro nível É outro nível É diferenciado mesmo 255 mil Aparelhos ligados Com a gente aqui Acompanhando por enquanto Mais uma vitória Do Flamengo Na competição E a bola saindo Pela linha lateral Lateral para a equipe Do Osasco Aldax Aí o árbitro do jogo Autorizou ali A cobrança já foi feita Caio Segura a jogada Toca de lado Liro Prefere o recuo Com o Henry Aí recuo ainda mais Essa jogada Esse é Otávio Otávio segurou E prendeu Toca com o Liro De novo E faz o Liro Prende a jogada Devolve de novo Com o Otávio Aí o Otávio Prefere o recuo Pedro Estevam Vai na pressão Em cima do Toste E sai jogando bem Do lado esquerdo É mais uma tentativa Do Osasco Aldax Que sofreu O seu gol de número 3 Na competição O Flamengo chegou A 6 gols marcados Vem o Osasco Aldax Pelo lado esquerdo Kaique O terceiro do Werton Olhou Tentou o lançamento Para dentro da grande área Deve entrar pela Júnior Fazendo uma grande copinha O Werton Gira bem Aí o Osasco Aldax Vai no chute De longa distância Vai para fora Tem sido uma alternativa Da equipe da casa É isso A sétima finalização Da equipe do Aldax A quinta para fora Eu citava aí A tranquilidade Que tinha o Liro E o Caio Henrique Muitas vezes Para fazer a distribuição Da jogada Agora O Caio Henrique Conseguindo fazer A finalização De muito longe Ao longo dos jogos Foram jogadores Que tentaram Essa finalização Muitas vezes Quando não tinha Possibilidade De colocar alguém Em situação de finalização Mas um jogo Tranquilo Para o Flamengo Até aqui O Aldax Não assusta O Flamengo Consegue Ditar o ritmo Do jogo Quando quis acelerar Conseguiu chegar Ao seu primeiro gol E agora Muito tranquilo Na partida Recupera o Osasco Aldax Ao invés de tentar Sair com o Henrique Agora tenta o passe Por elevação Bola na frente Ian Colocou na frente também Mas chega o Diegão Colocando essa bola Para fora Bola para o Osasco Aldax Corre contra o marcador Corre contra o relógio Uma situação muito complicada O Flamengo Vai cravando A sua primeira colocação Neste grupo De número 19 Pedrinho Para a linha de fundo Ele preferiu a batida E aí a bola Foi para fora É só tiro de meta Os dois treinadores E suas reações Isalabate Você que está conferindo Aí do gramado Tem alguém que está Mais calmo Alguém que está Mais nervoso Com a situação Do jogo Neste momento Olha Nenhum dos dois Está nervoso Os dois gesticulam Bastante Falam bastante Com seus atletas Mas ninguém Super exaltado Assim Sabe Acho que o Mário Jorge Ele é um pouco Mais energético Mas Os dois até que Assim Contidos Não são Abel Ferreira Sabe aquela coisa mais Né Fusiva E tudo mais Não São mais tranquilos E tem jogador Do Osasco Aldax Que está caído Vai sentindo Fica caído Nesse momento Jogador Do Osasco Aldax Estou dando uma passada Aqui no chat Pessoal Falando muito do jogo Esse gol Do Flamengo Do Vert Elogiando Esse jogador A gente viu Agora há pouco As opções Do banco de reservas Da equipe Do Osasco Aldax E agora Os jogadores Do Flamengo As opções Que tem O Mário Jorge Também se despede Da copinha Vai comandar O Flamengo No campeonato carioca O Flamengo Que tem essa metodologia Usando os garotos Nas primeiras rodadas Do campeonato estadual Mas seguindo Essa metodologia Já faz algumas temporadas Como de bola Aí o Henry Tentou chutar Em cima da marcação E deu certo Ficou reclamando O Peterson É só lateral Para o Osasco Aldax E você fica com a gente No intervalo Tem o gol Da vitória do Vasco Em cima do Flamengo De Guarulhos Uma palavrinha Do Dorival Júnior Novo treinador Da seleção brasileira Para você ficar aqui Na Cazé TV E acompanhar com a gente Novamente lateral Para o Osasco Aldax Henry vai na cobrança Pode ser essa bola No campo de ataque Chega agora no Igor Bola vai saindo Pela linha lateral Novamente lateral Para o Flamengo Tranquilo O Mário Jorge Vendo o seu time Conquistar mais uma vitória Chegando a nove pontos No grupo de número dezenove Já na cobrança Zé Wellington Mas a frente Deu para ver ali Raspa E aí o Peterson Tentou Essa raspadinha mesmo Zé Wellington Coloca a bola de novo No campo de ataque Tira de cabeça Guilherme Volta a pertencer Ao Osasco Aldax A posse de bola Tentativa do passe Deu certo Acionado agora O Ian Vem mais por dentro Força o jogo Do lado esquerdo Com o Leonan Aí ele vai encarar A marcação Tentou o cruzamento Explodiu na marcação E fica com o Lohan Toca com o Verton E ele dispara Na velocidade Do jeito que ele gosta Mesmo vem o Verton Encarou Tentou o drible Lohan Fica na sequência Com o Flamengo Arbitragem para E vai dar a falta Não aplicou A lei da vantagem Cartão amarelo Para o Guilherme Outro cartãozinho Justo Ju Ah é injusto né Não tem jeito Ia tomando o drible Ele vai direto no corpo Não tem disputa com a bola Ele para para ir direto No corpo do Verton Falta e cartão Na minha visão Bem aplicado E não dá vantagem Porque não tinha vantagem O jogador do Flamengo O Lohan Que fica com a bola Fica de costas para o gol Tem que ir para a lateral Enfim Ele aplica a falta E já marca o cartão Marcada a falta A falta para o Flamengo Uma galera aqui em Copacabana Acompanhando o jogo Aí é outro nível Outro nível Outro nível Diferente Se está a sair da próxima Chama a gente aí Se estiver em direitos Tudo certinho Dois minutinhos Dois minutos Boa Mais dois minutos Além do tempo regulamentar Falta para o Flamengo Zé Wellington na cobrança Todo mundo dentro da grande área O zagueiro Iago O zagueiro Diegão também Vamos para a cobrança Agora na falta Zé Wellington Ameaçou Conferiu o toque rasante Mais atrás Caio Garcia Peterson Olha para a área Levantou Essa bola bem aberta Para dentro da grande área O toque de cabeça Chegou a defesa Para afastar Sequência do lance Caiu o jogador do Flamengo A torcida ficou pedindo Pênalti Nada Segue o jogo Ian Toca mais à frente Bota na velocidade Aí vem para o ataque O domínio agora Da jogada do Leonan Muita brigar com a marcação Do Peterson Perdeu Peterson recupera Agora ele cai E a falta marcada Falta marcada Para o time do Flamengo E a gente viu muito A movimentação Do Leonan E do Pedrinho Para o time do Osasco Aldax Mas o que faltou Para entrar mais na área Ju? Eu acho que falta um pouco mais De tranquilidade Para o Aldax O Ian participando muito bem Do jogo Hora pisando um pouco mais atrás Tentando buscar essa bola Fazendo a distribuição Conduzindo Hora aparecendo pelo lado direito Para ganhar profundidade Mas é um time que tem As suas limitações Um time que não tem Tanta proximidade Que tenta chegar rapidamente Para fazer a finalização Muitas vezes não tem Um jogador tão próximo do outro Para fazer essa bola Girar Progredir Enfim É um time que tem Suas limitações E vai tendo aí a dificuldade De fazer as finalizações Eu tinha citado São oito finalizações Seis finalizações para fora Está aí a Ju Anotando tudo É isso É muita coisa Para uma equipe Que precisa da vitória Precisa assustar um time Que joga muito tranquilo E a arbitragem Aproveita para encerrar O primeiro tempo No prefeito José Liberati Um para o Flamengo Zero para o Osasco Aldax Começando o nosso intervalo Aqui na Cazé TV Lembrando para você Que você vai curtir daqui a pouquinho O gol do Vasco Vasco venceu O Flamengo de Guarulhos E você vai ver esse gol Aqui na Cazé TV E tem uma palavrinha Do Dorival Júnior Novo treinador da Seleção Brasileira Iniciando o seu trabalho Foi apresentado hoje Como Apresentado de maneira oficial Como novo treinador Da Seleção Brasileira A gente está vendo enquanto isso O gol do Flamengo Para você que está chegando agora Olha o Verton Trouxe para a esquerda Bateu E a bola morre no fundo da rede Essa câmera dentro do gol Aproxima você ainda mais Aqui na Cazé TV Da emoção E a batida cruzada do Verton Um para o Flamengo Zero para o Osasco Aldax A gente vai com a Isa Labate Espaço é seu Isa Labate Diga Exato Estamos aqui com personagens Do jogo Igor Capitão do Aldax Vocês criaram bastante Tiveram um bom volume ofensivo Mas faltou ter efetividade O que fazer No segundo tempo Para mudar Esse resultado Sabendo que pode garantir Uma classificação Se vencer o Flamengo Claro É uma missão difícil Sim Primeiramente Boa tarde A gente sabia a dimensão do jogo Que jogar contra o Flamengo É um jogo muito difícil Tivemos algumas chances ali Mas estamos pecando O último passo ali Para tentar resolver Fazer o gol Mas agora é levantar a cabeça Cabeça erguida Ver o que possui uma conta De falar no segundo tempo E tentar virar esse jogo aí Perfeito Obrigada Bom segundo tempo para você Agora a gente já vai emendar Com o Verton aqui Autor do gol do jogo Até o momento Está ótimo aqui Ó Vem cá Além do jogo Claro Eu quero saber de você Da emoção que foi fazer esse gol Você é o artilheiro do Flamengo Na Copinha Mas não só isso É o teu último jogo Com o Sub-20 Então como você está se sentindo E como foi fazer um gol nesse jogo É Não fala muito de Boa noite Não fala muito de último jogo Pelo Sub-20 não Que a parte de eu me emocionar aqui Foram muitos momentos bons Foram muitos momentos bons Vividos junto com esse grupo Com a minha rapaziada Rapaziada que eu amo Sobre o jogo Eu era muito feliz Pelo meu terceiro gol Na Copinha Esse ano Minha segunda Copinha somente Mas infelizmente É a minha última Então eu fico muito feliz De estar ajudando a minha equipe Essa garotada Os mais novos É a garotada que eu também já sou mais velha Os mais novos que estão chegando agora E fico muito feliz De poder estar passando alguma coisa para eles E feliz pela vitória no primeiro tempo Agora voltar para o segundo melhor E conseguir aproveitar bastante As chances E terminar em gol Perfeito Boa sorte para você Na sua caminhada E bom segundo tempo Muito bem Legal né Esse momento para o jogador Falar um pouquinho Dessa história que ele tem Vestindo as cores do Flamengo E o Paulinho fez o gol Da vitória do Vasco Contra o Flamengo de Guarulhos Gol que deu a classificação Para o Vasco A sequência Na Copinha E você gosta de gol? Se liga só O gol então Da equipe do Vasco No Ninho do Corvo Cidade de Guarulhos Era um jogo mata mesmo Viu gente Porque Quem vencesse Estava classificado E esse foi o gol Do Vasco Macapá Foi muito bem Nesse grupo Também se classificou E o time da casa O Flamengo de Guarulhos Fica no meio do caminho E o Flamengo De Guarulhos Não seguirá Na competição O Vasco Seguirá Na competição Na Copinha Com esse gol aí Do Paulinho Fez o gol Que deu a classificação Para o Vasco E você está curtindo Com a gente aqui A nossa transmissão E quer saber mais Dos bastidores E muito mais Do que vem por aí Na Cazé TV Faça parte do nosso canal No Whats É fácil Vai lá Com o leitor Do seu celular No QR Code Você acompanha E já faz parte Do canal da Cazé TV No Whatsapp Para você não perder nada Tem muita coisa legal Para você acompanhar Dos nossos bastidores Mas além disso As próximas transmissões A agenda Então poxa O que será que vai passar Na Cazé TV Se você estiver No canal Da Cazé TV No Whatsapp Você já vai saber Logo de manhã Se aciona lá Tudo certo De madruga Se você quiser Mais tarde Não tem problema Aquela pausa no café No trampo Tudo isso No Whatsapp Da Cazé TV Para você Então aponta aí O seu celular E vem com a gente Faça parte do nosso time Também Da Cazé TV No Whatsapp A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco A gente volta com muito mais Falando um pouco desse jogo A análise E os melhores momentos Com a Ju Cabral Aqui na Cazé TV A casa da emoção Da Copinha Sicred A Copinha na Cazé TV É um oferecimento Tá falando da Elite Na BetSport Com um real Você monta seu jogo E pode ganhar Até um milhão Cadastre-se já Na Estrela Bet O brilho não para Agora com um site novo Estrela Bet Jogou Brilhou O que você compraria Com um real Pouca coisa né Mas aqui na BetSport Com apenas um real Você tem a oportunidade De acertar um palpite milionário Venha para a BetSport Emoção na palma da mão E aí Você sabia que a Estrela Bet Foi eleita a melhor do Brasil E aqui mano O brilho não para Agora com um site novo Muito mais fácil de usar né Seus esportes favoritos Os melhores jogos E muito mais emoção As odds mano Estão incríveis E o atendimento aqui Funciona de verdade E detalhe tá O site aqui Não trava não O saque aqui é rapidão Faz sem enrolação Na Estrela Bet O brilho não para Estrela Bet Jogou Brilhou Feliz ano novo No campeonato alemão A temporada 2023-2024 Está de volta Com torcidas apaixonadas Jogadas de outro planeta E os craques Que você já conhece A Bundesliga Retorna pra tela Da KZTV Com Bayer de Monique E Hoffenheim Nesta sexta A partir de três e meia Da tarde Muito bem E já chamando E despertando O alerta em você Pra acompanhar A Bundesliga Com Bayer de Monique E Hoffenheim E é claro Um jogo que deve estar Recheado de homenagens Também ao Kaiser Depois do seu falecimento Franz Beckenbauer Um jogador Que foi símbolo Do Bayer de Monique Além de ser símbolo De todo o futebol alemão E do futebol mundial Você vai acompanhar Com a gente aqui Na KZTV Esse jogaço amanhã Só você tá escrito Aí na KZTV Que você acompanha conosco Falando de grandes jogadores Grandes histórias A nossa seleção Começa a ter uma nova história Um novo comandante Dorival Júnior Assume a seleção brasileira Foi apresentado oficialmente Na sede da CBF No Rio de Janeiro E vamos ver o que ele falou Nessa sua apresentação É natural que seja uma obrigação De todos nós que aqui estamos Fazemos o nosso melhor Pra que possamos entregar Ao torcedor Uma seleção confiável Uma seleção Que volte a passar Credibilidade A todos nós Então eu peço De coração Que o torcedor Volte A participar Do dia a dia Da nossa seleção Que vivencia A nossa seleção Como sempre foi E num segundo momento Também Tão importante quanto Eu convoco A cada um dos senhores A cada um De todos os profissionais Que fazem parte Do futebol Que estejam envolvidos De alguma forma Com futebol Futebol brasileiro Precisa de cada um De vocês Nós não podemos Nos dividir Entre uma seleção Com o nome De repente De Filipão De Tite De Mano Menezes De Fernando Diniz Não Nós temos Uma seleção brasileira Uma seleção do povo Então A partir de agora Não é a seleção Do Dorival É a seleção Do povo brasileiro Nós vamos Aplausos 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 Dorival Júnior Apresentado São 14 títulos Conquistados Entre esses títulos Ele começou A criar Uma certa Especialização Em competições De mata-mata A gente fala De três títulos De Copa do Brasil Títulos de Libertadores São títulos recentes De Copa do Brasil São pontos A serem analisados No trabalho Do Dorival Já que o maior objetivo É claro É passar Para uma Copa do Mundo A gente fala De um campeonato Que depois Vai para um mata-mata Total Acho que mais Do que os títulos É o que foi feito Para conquistar Esses títulos E aí eu acho Que se a gente olhar Para os times Do Dorival Júnior Para o ano passado E para o ano retrasado E para o ano passado Flamengo E São Paulo São equipes Bem organizadas Que tem um ótimo desempenho Que atacam muito bem Com muita gente Com muita aproximação Um futebol vistoso Que quer ter a bola Não é algo aleatório É uma defesa sólida Compacta E acho que acima de tudo Um cara que conseguiu Resgatar jogadores Conseguiu colocar jogadores Em outras posições Desempenhando muito bem Um cara que consegue Ter um ambiente bom Dentro do grupo Que consegue ter A confiança do grupo Enfim Acho que é um nome Bom que chega Na seleção Agora não dá para dizer Também que o que vinha feito Era muito ruim Ele vai chegar agora Na seleção E ele vai ver O quanto é difícil Trabalhar em seleção Você não tem o dia a dia Você não tem uma semana cheia Você não tem vários meses seguidos Você tem ao longo do ano Encontro com esses jogadores Para em pouco tempo Colocar todas as suas ideias Todas as suas filosofias Com o barco andando Então acho que é bem Bem difícil Acho que eu sou suspeita Para falar do Diniz Porque eu gosto do Diniz Recebeu muitas críticas Por causa das derrotas Que se teve com o futebol Que é muito difícil De se colocar em prática Você não tendo esse tempo inteiro Para trabalhar com os jogadores Enfim, que o Dorival Que o Dorival possa chegar agora E mudar esse cenário E que a nossa seleção Possa voltar a ser Tão competitiva Como foi É, e simplesmente Ele tem pela frente Dois grandes amistosos Inglaterra e Espanha Depois tem um outro Grande amistoso Que é o México E a preparação Para uma Copa América A vida do homem Não será fácil Vamos lá Vamos falar um pouquinho mais Do jogo que estamos transmitindo aqui Flamengo e Osasco Aldax Trazendo os melhores momentos Para você E vamos lá Júlio Cabral Chegou bem O Osasco Aldax Falei muito dos nomes Do Pedrinho Do Leonan Um deles está aí em destaque O Leonan Conseguindo essa finalização Depois o Flamengo Equilibrou E mostrou Toda a sua qualidade ofensiva É, foram os dois jogadores Que mais finalizaram Do lado do Aldax O Pedrinho e o Leonan O Aldax que Jogou para tentar buscar Esses dois jogadores Que jogam bem abertos Com o pé trocado Quem joga na direita Se utiliza muito Da perna esquerda Quem joga na esquerda Se utiliza muito Na perna direita Trazendo para dentro Para buscar a finalização E um Osasco Que precisava vencer o jogo Precisa vencer o jogo Por isso acho que Tentou ser um pouco Mais agressivo Acho que destaque Para o Ianan Que fez uma grande partida Um dos jogadores De criação desse meio De campo Do Aldax Que buscou muito jogo Tentou fazer com que O Aldax conseguisse As finalizações Diante de um Flamengo Que precisava Somente precisa Somente de um empate Para vencer o jogo Acho que cadenciou muito E quando quis De tal ritmo Impor seu estilo de jogo Partiu para cima E conseguiu o seu gol Rapidamente Foi um Flamengo Que teve uma certa lentidão No jogo Acho que muito Pelo que já tem Quando entrou no jogo Classificado Precisando só do empate Não precisava se expor tanto Enfim E conseguiu aí O seu gol Através do Verton Que tem sido O jogador de destaque Desse time do Flamengo A Isa Labate Contava a história Do Rayan O número 5 Meio de campo Do Flamengo Ele e o Caio Para mim Dois jogadores Que também vão Se destacando muito Conseguindo fazer Essa saída de bola E fazer esse Flamengo Progredir no campo Aparecendo muito bem Para os zagueiros Para conseguir fazer Essa bola chegar Ou para o Verton Ou para o Patterson Pelo lado esquerdo O Lohan Que eu acho que é um cara Que se espera muito Acho que é um pouco sumido Apareceu pouco Quando apareceu Teve a possibilidade De fazer o gol Uma das grandes defesas Que fez o toste No jogo Enfim Um Flamengo Que foi muito tranquilo Diante de um Aldax Muito pressionado Que precisava Se impor no jogo Agora volto a frisar São 8 finalizações Com 6 finalizações Para fora É muito difícil Você conseguir Uma vitória E a classificação Precisando de mais De um gol Para se classificar Isa Labate Direto do gramado Do prefeito José Liberati Fala com a gente Isa Raoni Você acha que sou só eu Que estou trabalhando Não senhor Estes aqui São maqueiros Do Aldax Ricardo Conhecido como Lula É Há 15 anos É isso Maqueiro do Aldax É 16 anos Já estou com 16 copias Já aqui em Osas E é flamenguista Então está vendo Teu time de camarote Hoje É Meus dois times De coração Aldax E Flamengo Aí fica difícil Saber para quem vai torcer Hoje eu estou Mais assim Estou sendo mais Para o Aldax Mas no momento Está sendo muito difícil Agora vem cá O que precisa fazer Para ser maqueiro Aqui Tem que ter Força E agilidade E Atenção Principalmente A força Então vou testar Vou ver se eles estão bons Tá bom Matheus Meu voluntário Vai fingir que é jogador Caiu Sentiu Sentiu Matheus Sentiu Agora os maqueiros Aqui ó Vamos ver se ele tem agilidade Vamos ver Pode ir Pode ir Vai Olha lá Aí ó Foi lá pegar o Matheus Matheus está sentindo muita dor Olha a situação Vamos ver se a saída é boa Não pode derrubar o Matheus Aê Está aprovado Bom demais Eu gostei Raoni Você gostou? Está aprovado o desempenho? Gostei Agilidade Ó Quase caiu ali da marca Depois de uma moto Você está de sacanagem Gostei da agilidade É difícil Eu tentei fazer isso uma vez só Sério? Sério Ser maqueiro Mas Não deu certo Não deu certo Fiz muita bobagem Mentira Esqueci Aí depois fui correndo Esqueci da marca É Mas Bom Melhor esquecer do que derrubar o jogador da marca Menos mal Não deu Não deu Tentei Mas não consegui Mas é um belíssimo trabalho dessa galera aí Mais um trabalho sensacional 16 anos o cidadão ali Conhece muito bem O estádio prefeito José Liberati está ali E é uma marca que traduz a marca raiz Porque tem a marca raiz também Tem a marca mais estilizada Com carrinho e tudo mais Sim A marca já remete um pouquinho a marca raiz Você pegou muito marca raiz? Na minha época a marca raiz total Aquela que era dobradinha e o pessoal abria É E o medo Total Sair na marca não? É não tem jeito na hora você nem pensa Você só sai Sai E confia no cara Sai E os caras Impressionante Só tem figura O nosso chat aqui falando Que tinha o cara lá Que era o O cover do Gabigol Estava ali na marca Os caras são muito doidos aqui no chat O diretor Aí não dá O pessoal é muito maluco aqui no chat E eu já reforço pra galera pegar aí o link Mandar Pra todo mundo acompanhar conosco A nossa transmissão As duas equipes voltando Por enquanto nenhuma alteração né Isa Labate Você tá de olho aí ó Os times voltaram Nenhuma mudança? Isso mesmo Sem alteração Muito bem Natália Souza mandou aqui O Raoni com dois N's É do Maranhão Depois a gente confirma essa informação O pessoal mandando aqui no chat pra gente Valeu hein Vamos lá Vamos Pra segunda e decisiva etapa Desse jogo Por enquanto o Flamengo Cravando A sua primeira colocação No grupo de número 19 Que traz Pra equipe Do Flamengo A possibilidade de se manter Nesta sede Já conhecendo um pouco mais o ambiente Já tá mais ambientado Isso facilita um pouco mais pro Flamengo Que sofrerá algumas mudanças Pra sequência do campeonato E isso Já ficou claro aqui nas nossas informações Mas vamos lá Vamos pro segundo tempo Aqui na Copinha Sicrede Você acompanha com a gente A bola rolando novamente No prefeito José Liberati Em Osasco Vamos juntos Segundo tempo Decisivaço desse jogo Finalizando mais um grupo Um grupo da Copinha Sicrede Grupo de número 19 E o Flamengo já fica com a posse de bola Mais uma vez com o Felipe Bryan Aí o Verton Já tocando essa bola mais atrás O Flamengo chegando a cinco gols Marcados na competição Iago Prendendo a jogada Dando passe mais à frente Com o Felipe Bryan Segurou Já deu passe mais atrás Iago O zagueiro do Flamengo Sendo acionado Nesse começo de segundo tempo Esse é o Wellington Toca mais ao centro Com o Rayan Lucas Aí ele prende a jogada Peterson fica pedindo Ele tentou passe mais à frente Pegou na marcação Volta Pro Osasco Aldax Errou de passe Esse é o Wellington de calcanhar Já tocou na frente Com o Rayan Lucas Aí ele prende a jogada Peterson passou Pediu e bola pra ele Tocando dentro da área Caio Garcia Tocou na direção Da marca penal Pedro Estevam ajeitou Lohan Gira De costas pro marcador Acabou perdendo Aí o Osasco Aldax Tenta sair no contra-ataque Pura velocidade Bola na frente agora com o Igor Dominou e tem liberdade Foi pra dentro da grande área O Igor Trouxe pra perna esquerda Bateu Defende Diogo Alves Fechou o espaço O goleiro do Flamengo Centro avante Trouxe pra perna esquerda Tinha o ângulo Bateu E o goleiro do Flamengo Fechou muito bem É lateral Pro Osasco Aldax Já cobrado Grande chance Pra equipe que joga em casa Aí a dividida No setor de meio campo Caio Garcia Toca do lado esquerdo Agora com o Peterson Tem certa liberdade O Flamengo Passe na frente Pedro Estevam Domina Rente a linha lateral Segura jogada O camisante número 9 Do Flamengo Tenta o passe Olha o Peterson Pra fora Um minutinho Quase dois Duas boas possibilidades É o começo Que a gente gosta Ju Cabral É isso Lá e cá O Aldax Quando recupera Acelera Uma boa oportunidade Com o Igor O Iago Foi dando o espaço Foi dando o lado Pra ele fazer a finalização O Diogo Muito bem No lance E o Flamengo Respondendo rapidamente Perdendo Não Não Modo Ativaço Da velocidade Acabou errando E perdendo Uma boa oportunidade Com o Peterson Ocupando um espaço Que não costuma Ocupar tanto Pisando mais por dentro E tendo a boa oportunidade Da finalização Chegamos no primeiro tempo A 250 mil Aparelhos conectados Passamos 255 mil Será que a gente chega Em 270 280 Desafio pra torcida Do Flamengo A gente faz uma disputa Saudável aqui Das torcidas Acompanhado Foi um grande Récorde de audiência Flamengo e San José Aqui na Cazé TV Torcedor do Palmeiras Deu show recentemente Palmeiras e Oeste Fica o duelo pra você Torcedor do Flamengo Será que teremos Um novo recorde Vem com a gente Lohan Tocou dentro da área Verton ajeitou Lohan Toca mais atrás Toques curtos do Flamengo Rayan Lucas Espalma Toste E fica bonito Nessa troca de passos Curvíssima E a batida Pro gol colocado Olha o Toste Como espalma bem Veja aí Batida colocadíssima E o Toste Dá um tapa Nela Põe pra fora Um outro Flamengo Nesse segundo tempo Mais rápido Querendo mais o jogo Mais objetivo Se aproximando E conseguindo Boas oportunidades De finalização Três minutos Três finalizações A gente já gosta Dessas loucuras aqui O jogo fica assim Né Vai pra dormir Vai até as quatro da manhã Pra baixar essa adrenalina Pra baixar a adrenalina Vamos pra cobrança De escanteio Peterson na bola parada Lá no direito Escanteio para o Flamengo Vai pra cobrança O Peterson Levantou bem aberto Essa bola pra dentro Peludário Toque de cabeça Toste faz a defesa Agora se encaixou Liga com ela E já faz a reposição rápida Lohan recupera pro Flamengo Tenta o passe a frente Deu certo O Flamengo Chega Rayan Lucas Protege Com a perna direita Tenta o passe Pega na marcação Chega Henry Tirando Afasta o pingo de vez De dentro da grande área Volta a pertencer A posse de bola Pro Flamengo Líder do grupo Por enquanto Chegando a nove pontos Conquistados Posse na esquerda Olha o Rayan Lucas Com mais liberdade Camisa de número cinco Participando mais No campo de ataque Prefere o toque mais atrás O Flamengo já com calma No seu campo defensivo Esse é Diegão Passe por dentro Movimentação Agora do Caio Garcia Ficou de frente pro lance Olhou Virou o rosto ali Pra tentar o passe Mas foi muito forte Volta pro Zasco Aldax Saindo pro campo ofensivo Esse é Ian Protegeu contra a marcação Do primeiro Do segundo Caiu Arbitragem Deixa o jogo seguir Leonan Foi difícil espaço pra ele Jogadores do Flamengo A sua frente Já domina rápido Felipe Bryan Ayrton Errou Roubo de bola Agora do Zasco Aldax Vem Caio Conduzindo a jogada Tenta o lançamento Pra dentro da grande área Foi muito forte Muito alta Para o Pedrinho Aí o Pedrinho E nova jogada do Flamengo Pra você Olha os toques Envolventes É a bola ajeitada De volante pra volante A batida colocada E o torcida Dá um tapa nela Manda pela linha de fundo O torcida volta A se animar também No prefeito José Liberati E ó Você que tá aí No Instagram também Arroba Cazetv Underline Oficial Segue lá Arroba Cazetv Underline Oficial No Instagram Já passamos de quanto? 1 milhão e 800 seguidores No Instagram Desde o comecinho Né Ju Se olhava Chegando o seguidor Aqui e ali 500 mil 600 mil 1 milhão e 800 já Vai chegar a 2 milhões Por que não? Ah O garoto pegou a bola ali Falou Tira uma foto primeiro Onde ele vai postar No Insta E vai marcar Arroba Cazetv Underline Oficial Olha só Olha aí Tira a foto Chegou o João ali Ó Ó o João apontando pra bola Aqui ó Tô aqui Boa Ó Mas aí não Devolve lá Ó o pai educadamente Devolve lá Vai lá Ó Vai lá o garoto Devolve a bola Garoto Tava narrando lá O diretor cortou aqui Devolve a bola Garotinho Ó Agora passa na mão De todo mundo Não tem conversa Ó o cidadão ali ó Pegou o celular também Não sabe a senha Não consegue desbloquear Agora desbloqueou Ó Tira uma foto também Tá certo Nervosismo né Perde a senha Fala como é que é Mas tá certo Tem que tirar a foto mesmo Aí o juiz tá parando E marcando uma falta Falta pra equipe do Osasco Aldax Molecada curtindo O ambiente da copinha Muitas famílias nos estádios também Isso é um cenário muito frequente Em todos os jogos da copinha Acorda Pedrinho Domina essa bola Tô pra cima com a canhota Olhou Tentou passe pra dentro Dar e não é que deu certo A bola na devolução Ficou muito Complicada a jogada Pro Osasco Aldax Toque do lado esquerdo Caique Saiu do marcador Adiantou um pouquinho Tocou Bola na devolução Pra ele deixou passar Tive o corte da marcação Do Flamengo já roubando E tem o contra-ataque Agora com o Lohan Domina com a perna esquerda Vacilou Perdeu Vacilou E perdeu E vem o Osasco Aldax Chegando de novo No campo de ataque Fala muito adiantada Dividida pelo espaço A arbitragem deixou seguir Corte feito Do sistema defensivo Do Flamengo Com Felipe Bryan Verton Tocou com o lateral Que vem mais por dentro Agora no gramado Tocando com Zé Wellington O lateral esquerdo Tocou na direita Felipe Bryan Chega a marcação Em cima dele Ele protege Cai Pede falta E a arbitragem Não dá Volta pro Osasco Aldax Jogo em altíssima velocidade No segundo tempo Pra você Aqui na KZTV Chegando a 243 mil Aparelhos conectados Neste segundo tempo Pessoal falando Pro Lohan Soltar um pouco mais Rápido Essa bola É perdendo muito Os duelos Né As vezes tentando Dar um toque a mais Enfim Muito bem marcado Também A equipe do Do Aldax Tenta diminuir O espaço dele Mas Na maioria das vezes Vai perdendo Os duelos Acho que é isso mesmo O pessoal tem razão A tentativa de Recuperar a bola E ser um pouco mais rápido Fazer o time do Flamengo Andar É jogador do Flamengo Agora num contra-ataque Que dá certo Passe na frente Pedro Estevam Tentou Passe pra dentro Da área Defesa do Osasco Aldax Estava ligada Com o Guilherme O corte da marcação Na sequência A bola vai pra fora Novamente lateral Pra equipe do Osasco Aldax Já cobrado Rapidamente Como eu tô falando O jogo não para Nesse segundo tempo Em altíssima velocidade Dos dois lados Caio Evolução pra ele Esse é o camisa De número 15 Você vai perceber do jogo O revezamento na saída Caio e Liro Aí o passe do lado esquerdo Leonan Chama no individual Saiu bem do primeiro Na sequência Deu tempo da marcação Chegar e tirar Volta pro Osasco Aldax Do lado esquerdo Caio Mais uma vez Recuperando essa posse de bola Tenta inversão de lado Na bola longa Passou Pelo Pedrinho Muito forte Ficou se lamentando O Caio Mas chama atenção Caio Liro São dois jogadores Que preenchem o meio campo Do Osasco Aldax É isso E tem muita liberdade A gente tinha ouvido ali Há pouco O Mário Jorge falando Tá demorando muito Pra reagir Demorando muito Pra reagir É isso Um Flamengo Quando perde a bola Não reage Dá espaço E oportunidade Pra esses jogadores Que você citou Pra fazer a distribuição Pra fazer o Aldax Progredir O Ian Nesse momento Aparecendo pouco Mas o Caio E o Liro São jogadores Que vão fazendo A distribuição Que vão tentando Fazer a criação A gente viu a segunda Tentativa do Caio Henrique Tentar fazer essa bola Diagonal pro Pedrinho E a tranquilidade Que ele tem Sem ninguém Pressionando ele É aí que o Aldax Vai tentando Chegar ao gol do Flamengo Perfeitamente Perfeitamente Análise da Ju Cabral Aqui pra gente E o Flamengo Vem de novo Verton Já tenta o passe Mais à frente Se desloca E recebe Felipe Bryan Devolveu Verton com liberdade Chegou na linha de fundo Cruzou pra trás Olha o toque Pro gol Pra fora Desperdício Ao Caio Garcia A excelente oportunidade E a gente analisa Toda a movimentação Pro volantáce do Flamengo Ficar sozinho Ju É isso De novo Com o Verton Fazendo uma boa jogada Colocando pra trás E uma área Que é um setor Muito perigoso Pro adversário Pra conseguir a finalização Completamente escancarado Deixado Pela equipe do Osasco Entre outros jogadores Que a gente fala já já Pra você Porque vem o Verton Escapa bem de dois E abre espaços Impressionante Aí ele toca na direita Agora com o Felipe Bryan Chega cruzando pra área Pedro Estevan Ajeitou Vacilou Perdeu Aí o Caio Garcia Dessa jogada Deixando Deixado O Diego São jogadores do Flamengo, nessa equipe lá, muitos de 2004, jogadores também no banco de reservas, também com a possibilidade de entrarem no segundo tempo, as movimentações dos treinadores, Ziz Alabate, fala pra gente, Mário Jorge, Marcondes Paiva, e aí? Olha, eles seguem orientando aqui suas equipes, muito tranquilamente, a beira da área técnica, vai você depois, eu completo. Pedrinho no lance individual, essa bola vai passando por toda a extensão da grande área, não saiu não, valeu, todo o pique do Leonan, passa o pé em cima dela, uma jogadinha de futsal, opa! Aí na sequência, acabou vacilando, essa bola vai pra fora, valeu todo o pique do Leonan, valeu toda a jogada individual, olha aí, vai pra pedalar, de agora, uma, duas, a terceira, não ficou legal, mas o que vale é a tentativa da jogada individual, caiu, inverte o jogo, pelo lado direito, Henrique, muito lançamento pra dentro da grande área, bola longa demais, chega o Felipe Bryan, Flamengo com dificuldades agora de sair do seu campo de defesa, chega o Iago, tenta do chutão, barra, tentar fazer a ligação, mas aí a bola pertence de novo aos Ascaldates. Vamos lá, Isalabate! Olha, o Mário Jorge, por exemplo, é bem tranquilo, mas a comissão técnica dele tem até um integrante aqui que fala, vamos lá, vamos concentrar, tá pedindo concentração pra equipe do Flamengo. Aliás, eu vou aproveitar e dar uma informação bem interessante que eu tenho aqui, um levantamento do Observatório do Futebol, o Cies, coloca o Flamengo como clube não-europeu com a base mais rentável do mundo nos últimos 10 anos. Olha o lançamento pra dentro da área, bola vai passando. É um clube que tem muito investimento, né, Isalabate? Por isso, ostenta esse cargo. Exatamente. Não, e assim, é um clube que tem utilizado muito a base no profissional, né, e tem também vendido, fazendo, feito muitas negociações com atletas que vêm da base, e isso, claro, gera receita pro clube, e você vê, desde o ano passado, o Flamengo tem adotado a estratégia de usar a base pra começar o Campeonato Carioca. Isso, querendo ou não, vai dando cancha pros jogadores, né, os jogadores vão se acostumando à pressão do profissional, e quando chegam realmente nessa idade, já estão um pouco mais preparados e acabam sendo ou aproveitados no Flamengo ou vendidos. E o Flamengo chega de novo com o Lohan, já tocando com o Verton, pela direita prendeu a jogada, agora parou, pensou, colocou pra dentro da grande área, Pedro Estevam, tentou o domínio, faltou qualidade no domínio ali pro centroavante do Flamengo e vem contra-ataque do Osasco Aldax, vinha mesmo assim na dividida, o Ian ganhou, já tocou, Liro, aposta na velocidade do Pedrinho pela direita, agora sim ele controla a posse de bola de costas pra marcação do Diegão, Pedrinho, tocou mais atrás, é rápido, é ligeiro, Pedrinho, bola arrasante no círculo central, passou mais à frente agora com o Caio, ajeitou, tocou, Liro, tentou o passe, boa leitura da marcação do Flamengo, Pedro Estevam, como ele divide, protegeu, não cai, fica em pé, tá tudo certo com ele, Lohan, praticamente dois em cima do camisa de número 10, ele ajeita todo o corpo, faz o movimento técnico perfeito, inverte o lado, tentou o passe agora com o Caio, conseguiu o tapinha curto, chega no Peterson, a saída da marcação acaba perdendo pro time do Flamengo, são 265 mil aparelhos conectados conosco, hein, torcida do Flamengo chega junto mesmo, vendo marcas importantes aqui na KZTV nesta copinha, será que a gente chega a quase 300 mil aparelhos conectados? Desafio pra vocês aí espalharem pra galera, Lohan, por baixo a marcação só na bola, segunda arbitragem, e volta pro Osasco Aldax, essa posse de bola, conduzindo e vai pro campo de ataque, 17 minutos, bola arrasante com o Pedrinho, se mandou na linha de fundo, evitou a saída, deu tempo da marcação, encostaram, ele dá um tapa mais atrás, chega de novo com o Caio, olha pra dentro da grande área, caprichou no cruzamento, subiu, o Iago tira de cabeça, outra vez o Verton ficando com essa posse de bola, mas eu desafio pra galera do chat aqui, mandaram o nome do jogador que tá se destacando individualmente, pra saber a sua opinião, mandaram o nome da sua cidade também, que é muito legal, se você é parente de algum dos jogadores, e você tá acompanhando conosco, manda aqui também, é importante da gente mandar a sua mensagem, é super legal, são 33 mil likes da galera, também se inscrevendo na Casé TV, o jogo fica parado, teremos mudança, Isalabate. É isso mesmo, uma mudança do lado do Aldax, e duas do lado do Flamengo, já tô vendo aqui que do Aldax, vai entrar o número 11, Molina, e daqui a pouco do Flamengo, o número 18, Jean Carlos, e também o número 44, Wellington. Então, eu vou começar a informar aqui as substituições, entrando o número 18, Jean Carlos, do Flamengo, pra sair o número 8, Caio Garcia, vamos ver a próxima substituição que o quarto árbitro vai mostrar pra gente, o número 44, Wellington, como eu já tinha dito, entrando no lugar do número 9, o Pedro Estevam. E agora a gente vai ter também a substituição do Osasco, como eu já informei, o número 11, Molina, tá pronto pra entrar aqui, a beira do gramado, vamos ver quem que vai sair, então, a escolha do... Vem outro atleta também do Aldax, então vão ser duas alterações, tá? Acabou de chegar o camisa 29 aqui, eu já confirmo pra vocês quem que vai sair. Agora sim, o camisa 10, então, saindo o Jean, pra entrada do Molina, e o número 29 também, o Thaleson, vai entrar no jogo, vamos ver quem tá saindo aqui. Quem sai... Quem sabe faz ao vivo, hein? Número 28, Leonan, saindo. Muito bem, o professor tava arrumando a placa ali, tudo certo, mas ela bate rapidamente, falou, tá aqui, ó. Então, duas mudanças. Na equipe do Osasco, o Aldax, 21. Duas mudanças no Flamengo. É. Então, eu tô até confirmando aqui, porque eu não sei se ele subiu a placa errada, da substituição do Flamengo, porque entrou o número 18, o Jean Carlos, e agora ele subiu com camisa 21. Tô até confirmando aqui, não, na verdade foi do Aldax, então o Pedrinho, o número 21, saindo. Vou confirmar tudo direitinho, porque foram quatro substituições, assim, de repente, mas é isso mesmo, tá? Muito bem, o Flamengo chegando no campo de ataque, Thaylson também entrou na equipe do Osasco Aldax, são duas mudanças, mudanças nas duas equipes, o Flamengo tirou o Pedro Estevam, teve algumas oportunidades, dominando dentro da grande área, mas sem êxito. e vem a resposta agora do Osasco Aldax, vem Igor, vem distante da grande área, armando esse ataque, o centro avante, tocando mais atrás, perigoso, dividido ali pelo Alto Liro, acabou, perdendo, volta para o Flamengo, aí a Lucas tocou, a cação, como chega firme, o Lohan domina, e agora sobrou um braço para lá, para cá, jogador do Osasco Aldax, ficou caído, arbitragem para o jogo. Mudanças nas duas equipes, Ju, Raoni. Essa foi o time do Flamengo, agora a confirmação da Isla Labate primeiro, vamos lá, Isa. É, na verdade foram três alterações do Aldax, aquelas duas que eu já tinha informado, mas essa do camisa 18, ah, 18, Raoni, olha aí quem entrou, então 18 Raoni entrou, para o lugar do Pedrinho, com a camisa 21, essa foi a terceira alteração do Aldax, então foram duas alterações do Flamengo, e três alterações do Aldax. Perfeito, Isla Labate, Raoni está em campo, com a camisa de número 18, então está aí confirmada a alteração, a galera que já acompanha conosco aqui, o mutirão BetSport, já sabe, que a gente dá um nome aqui para a galera, para que a gente faça aquele mutirão, para seguir nas redes sociais, não é mesmo, Zucabral? É isso. E hoje nós vamos com o senhor Raoni, que tal, está bom para você? Está ótimo. Concorda comigo? Concordo, bora, vamos. Vamos com o Raoni, nós vamos no nosso mutirão BetSport, com o Raoni, que história é essa? É a história de um Raoni narrado, e um Raoni encanto. Imagina só o Raoni, na hora que ele acessar a sua rede social, com o nosso mutirão BetSport, está fazendo um sucesso enorme na Copinha, a gente está engajando toda a galera com histórias maravilhosas nessa Copinha de Grandes Jogadores, está aí ó, arroba Raoni com dois N's, underline Clisma. É o nome do cara, hein? Impressionante, é estiloso, hein? Raoni é estilo, puro estilo. Então está aí ó, arroba Raoni, com dois N's e Y, underline Clisma. Segue aí no nosso mutirão BetSport, o diretor vai ficar ligado para a gente ver, a Ju já está vendo aqui a rede social, a Isa Labate já está seguindo também, né Isa Labate? Já está seguindo, hein? É, claro. Aliás, eu vou pedir para todo mundo seguir as redes sociais dele, que se vocês mandarem bem aí no mutirão, eu vou pegar ele aqui no final do jogo e a gente vai mostrar, vamos filmar o react dele ao vivo vendo as redes sociais, fechou? Isso, ele começou com 2.553. Vamos lá, hein? Vamos ver quando chega a rede social do Raoni, que momento épico da comunicação brasileira. Vamos para a cobrança de falta, para o time do Flamengo, levantamento dentro da grande área. O corte foi feito de cabeça, essa bola vai saindo pela linha de fundo, não sai não, saiu pela linha lateral, é lateral para o Flamengo. É um mutirão BetSport para você, que está um sucesso danado nessa copinha, se crê de 2024. Aí orientando seus jogadores, o Mário Jorge, vamos para a cobrança, passamos de 272 mil aparelhos conectados, eu acho que a gente vai chegar em 300 mil até o final do jogo. A torcida do Flamengo aqui, batendo recordes e recordes na KZTV, galera chegando também para acompanhar, quem está torcendo para o Osasco Aldax também. E vem o Flamengo, Rayan Lucas, olhou, já tocou. Era na direção do Verton, chegou o corte da marcação. A bola sai pela linha lateral. Rapaz, que emoção, essa eu não esperava, viu, Júlio Cabrão. Raoni e Raoni. Essa eu não esperava mesmo. Rayan Lucas, tocando na frente, acabou perdendo. Aí volta para a equipe do Osasco Aldax. Aí o domínio agora do Felipe Bryan, já tocou com o Lohan, rolou para dentro da grande área. Olha o Flamengo chegando, tenta o espaço agora o Wellington. Bola rolada para trás, vem o chute colocado, Toste encaixa. Faz boa defesa, segura firme na meta da equipe do Osasco Aldax. Aí o lançamento, bola longa lá no campo de ataque. Subindo o Diegão, depois o Iago sobe de cabeça. Diga aí, Zá. E dando uma fuçada no Instagram do Raoni, jogador, ele jogou no Fluminense, né? Olha lá, jogou no Fluminense, então conhece bem o Rio de Janeiro. É também uma criantirém, vamos dizer assim, né? Está no Aldax agora, mas tem passagem pelo Fluminense. E aí segue lá, rouba Raoni com dois, Jennings e Y underline Clisma. Segue o Raoni aí. Contativa do Flamengo dentro da grande área. Olha o sítio para o gol! Gol! Gol de Wellington! Gol do Flamengo! Ele que acabou de entrar no jogo no lugar do Pedro Estevam. Teve a sua oportunidade dentro da grande área. O Wellington! Ampliando para o Flamengo a movimentação do centroavante. E olha como ele enche o pé com a canhota mesmo. Uma batida cruzadaça! Sem chance de defesa para o Toste! O Wellington amplia para o Flamengo no prefeito José Liberati. Dois para o Flamengo, zero para o Osasco Aldax! A oitava finalização do Flamengo no gol, né? Um jogo que parecia um pouco morno de intermediária e intermediária. As defesas participando bem, desarmando bem, poucas finalizações até que as substituições surtiram efeito, né? O Pedro até então não havia finalizado no jogo. O Wellington entrou muito bem. A primeira oportunidade que teve, conseguiu fazer a finalização e o segundo gol do Flamengo. Do lado do Aldax, um Aldax, Raoni, que tentou substituir o seu trio de atacantes, de armação, né? Os dois jogadores que jogam pelo lado do campo e mais o meia central, que se aproximava muito do Igor, né? Então o Raoni agora, o seu parceiro, joga aberto pelo lado esquerdo, o Tyson pelo lado direito e o número 11, o Molina, tentando se aproximar bastante do Igor para ver se o Aldax consegue voltar o jogo e ser aquele time finalizador que foi na primeira etapa, né? No segundo tempo tem muita dificuldade de finalizar no gol do Flamengo. Fica sentindo o jogador do Osasco, o Aldax está caído. Próximo do centro do gramado, o segundo gol do Flamengo, chegando a seis gols. Nessa edição da Copinha Sicredi, festa do torcedor do Flamengo. E ó, aproveitando que se você torce para o Flamengo, está em festa. Ah, faça parte do canal da KZTV no WhatsApp. Está aí o nosso QR Code no canto da tela para você. Aponta o seu celular e vem com a gente. Ah, mas Raoni, por quê? Que eu devo fazer parte do canal da KZTV no WhatsApp? Por quê, rapaz? Você vai acompanhar, ó. Grandes lances dos jogos, bastidores das nossas transmissões, agenda com as próximas transmissões. Você vai ver o trabalho do diretor aqui, né, diretor? Como é que é? Como é que é feito? A produção e muito mais. Vai conhecer ainda mais os nossos narradores, narradoras, comentaristas e todo o nosso time da KZTV. Então, faça parte do canal da KZTV no WhatsApp. Você também. Vamos para mais mudanças no Osasco Aldax e Zalabate. Isso mesmo, duas alterações, tá? Entraram o número 8, o Lohan, e o número 7, o Matheu, para saídas de número 6, Kaique, e número 15, Caio. Mais duas mudanças dos jogadores que saíram. Foi o Caio que mais tocou na bola, certamente, nessa equipe do Osasco Aldax. É isso, um jogador que foi muito importante na construção do Aldax, de fazer o Aldax progredir. O Lohan, que em algumas partidas jogou mais à frente, vai fazer dupla agora ao lado do Miriam. Olha essa disputa pela bola, a gente alinha de fundo. Vamos ver o que a arbitragem marca. Discussão ali dos jogadores do Osasco Aldax. Arbitragem dando escanteio para o Flamengo com 28 minutos. Lembrando que amanhã tem punta, desliga na KZTV Bayern de Munique e Hoffenheim a partir das 15 horas e 30 minutos. Você não vai ficar de fora, vai acompanhar esse grande jogo com a gente. Como é que eu acompanho? Se inscreva na KZTV e ative o sininho que você recebe a notificação. Com todas as nossas transmissões, esse jogo fácil, simples, para você acompanhar aqui na KZTV a Bundesliga. Os cornitas ali na grade, o pessoal está cornetando tudo. Zé Wellington, levanta para dentro da grande área. De cabeça, arbitragem, já parando e marcando uma falta de ataque. O Osasco Aldax promovendo mais mudanças, o Marcondes Paiva indo literalmente, a gente faz a leitura aqui das mudanças para o tudo ou nada, perdendo por 2 a 0, praticamente cravando uma despedida do Osasco Aldax. Mas o que talvez imagina o Marcondes Paiva, porque o seu time deu os espaços sofremos isso? É isso, tentando colocar esse time para frente. Ele tira um lateral esquerdo, coloca um meia, pelo que eu observei aqui, acho que o Raoni, vai vir fazer o lado esquerdo e deve ceder o lado para o Matheus, onde já enxerga ele ali ocupando o espaço. É a tentativa de fazer esse Aldax voltar a finalizar. 2 a 0, um time que precisava da vitória e que nesse segundo tempo foi um time que teve muitas dificuldades em criar situações, oportunidades de finalizar, de assustar o gol do Diogo, enfim, nesse segundo tempo acho que deu apenas uma finalização, aquela finalização do Igor, que é um contra-ataque que o Aldax consegue conduzir rapidamente e fica na cara do gol do Diogo, o Diogo faz uma boa defesa. Foi a única finalização que deu o Aldax nesse segundo tempo. Raspou ali, olha a bola da chuteira do Molina no pé direito do Diogo Alves. Pisou. Olha, olha, e dói, dói, não tem conversa. O Diogo Alves está sendo atendido a uns 30 minutos. Olha lá, passada aqui no nosso chat também, galera falando que está gostando do jogo do Flamengo, o pessoal elogiando agora a movimentação do Wellington no gol, o centroavante que entrou no lugar do Pedro Estevam, o Flamengo que vai vencendo e vai se consolidando como primeiro colocado deste grupo, grupo de número 19, além do Osasco Aldax e Flamengo, tem o São Bento e o São José, o Zequinha. é o Zequinha. Já falei para você que tem na história um goleiro artilheiro, o Zequinha, na equipe principal, se chama Fábio Rampi, goleiro bate falta e bate pênalti. Eu já transmiti um jogo que ele fez um gol de falta e errou um pênalti. Falando sério. Vai sim. goleiro artilheiro. Goleiraço. Oắng tem uma grande história o Fábio Rampi. Mudança. Vamos para a mudança aí Isalabat. Entrando na equipe do Flamengo o número 34, o Wallace Ian para sair o número 10, o Lohan. E agora também vai entrar o número 47, o Vitor Silva Pra sair o número 11, o Peterson Mais mudanças então no time do Flamengo Aí o Peterson Tá pedindo pra esperar, tá pedindo pra esperar O Peterson vai saindo Aqui é mais jogo Só pra nascer alguém que gosta de sair Agora do lado do Flamengo eu acho que é isso também O time que já tá classificado 2x0 Vai dando minutagem pra outros jogadores Já que alguns após essa partida Voltarão pro Rio de Janeiro pra disputa do Campeonato Carioca O goleiro do Flamengo tá aquecendo Vai esperar pra ver a situação do goleiro Diogo Alves No canto alto da sua tela você tem a confirmação Das mudanças no time do Flamengo O pessoal tá aqui Uma loucura da nada Pra saber como é que tá o Insta do Raul Nino Boa, boa Pessoal no chat aqui Tá daquele jeito 3.356 seguidores Já subiu Bem Dá pra subir mais Dá pra chegar nos 5.000, 6.000 Dá não Pra galera que tá aqui Daqui a pouco a gente coloca de novo na tela aí O Insta do Raul Nino Pra galera seguir o nosso mutirão BetSport Sucessasso Aqui na KZTV Tá agitando a copinha O mutirão BetSport Tá sendo legal demais Tá aí ó Arroba Raul Nino Com 2N E Y Underline Clisma Repetindo ó No canto da tela Canto baixo ó Raul Nino Com 2N Y Underline Clisma Dá pra chegar nos 5.000, 6.000 aí galera Agora hein Agora Você tá aqui acompanhando com a gente Vai lá no Insta rapidinho ó E vai no nosso mutirão Acho que a gente chega em 6.000 Fácil Vai acompanhando aí Você vai O celular da Ju é High Technology Ela vai ó Vai baixando e subindo na tela Já atualiza Já mostra pra gente Se aproximando de 4.000 hein galera Vai lá E o Osasco Aldak senta o campo de ataque Com Molina Parado o jogo Marcada a falta E tem cartão amarelo pro jogador do Flamengo Cartão amarelo Para o Jean Carlos Cartão pra ele Fica parado o jogo É posse de bola Pra equipe do Osasco Aldak Vai tentar levantar essa bola Pra dentro da grande área Daí hein E vai todo mundo pra grande área Vamos pra cobrança Autoriza a arbitragem Vem bola pra dentro da área do Flamengo Tentativa de levantamento Chega ali na meia luta Ó aqui de cabeça marcada Falta de ataque Falta de ataque Tá parado o jogo Confirmação do cartão amarelo Também para o Jean Carlos Cartão pro time do Flamengo Tá na dele no jogo Vencendo por 2 a 0 Chegando a 6 gols Marcados Nessa copinha Sofrendo 2 Marca negativa Pro Osasco Aldak Quatro gols Quatro gols sofridos em 3 jogos São os números Um pouco do campeonato Desse grupo de número 19 Vão se classificando Flamengo E São José Flamengo e São José Vão se classificando Aí o lançamento Bola pro campo de ataque O toque de cabeça A bola vai saindo É lateral Pra equipe que joga em casa A equipe do Osasco Aldak Aí o Raoni Na cobrança do lateral Tocando agora Pra com o Guilherme Guilherme recua Jogada com o Toste Dentro da pequenária O que faz o goleirão Dá o chutaço Mais a frente Fazendo a ligação direta Aquela casquinha na bola Volta pro time do Flamengo É o Wellington Aí faz o recuo Da jogada Acionando agora Diogo Alves Chutaço a frente também Aciona o campo de ataque O toque de cabeça Deu certo Verton condição é boa Sai na cara do gol Um pouquinho desequilibrado Tocou pra trás Bola pra fora Inacreditável A chance que perde o Flamengo Dentro da grande área Olha só o Verton Quando eu falei que ele desequilibra Um pouquinho Foi aí ó Perdeu um pouco do time Mas mesmo assim Achou um passe sensacional Pra trás E o Alassian Chegou finalizando E essa bola passou Com muito perigo Perde uma grande chance O Flamengo Que seria o terceiro gol Nada fominha o Verton E que oportunidade Perde o Alisson Se posicionou muito bem O Verton conseguiu Colocar a bola pra trás E desperdiça mais uma vez Uma boa criação O Flamengo E vem o Osasco Aldax Chegando pelo lado esquerdo Tentativa do Raoni Dentro da grande área Chegou a marcação tirando É lateral Pra equipe do Osasco Aldax Outra vez lateral Já cobrado E levantamento pra dentro Da grande área Olha o toque de cabeça E a bola sobe demais Vai pra fora Diga aí Zá Não E o Mário Jorge Desacreditou No gol perdido Na hora Do lance Ele colocou a mão na cabeça Virou pra trás E falou Mas não é possível Ele ficou aqui Desacreditado Perdendo uma grande chance Seria o terceiro gol Do Flamengo Uma grande oportunidade Pro time do Flamengo E ó A gente tá chegando A 37 minutos A emoção da Copinha Casa Da Copinha Esse crédito 2024 E aqui a casa é TV Né gente E depois desse jogo Você vai acompanhar O compacto de Flamengo De Guarulhos E Vasco Jogo que o Vasco Venceu por 1x0 De maneira dramática Casimiro quase caiu Da cadeira lá Não é que saiu O gol do Vasco Ah imagina Quase caiu da cadeira Você vai acompanhar O compacto desse jogo Teve a vitória do Vasco Por 1x0 O jogo realizado Na cidade de Guarulhos Então fica com a gente Aqui acabando o jogo A gente já coloca Pra você as imagens De Flamengo De Guarulhos E Vasco O jogo que aconteceu No estádio Ninho do Corvo Com a vitória do Vasco O Vasco segue na competição O Flamengo vai seguindo Na competição também Grande campanha Do Macapá Macapá fez uma belíssima Campanha no grupo do Vasco Segue pra próxima fase Trabalho belíssimo Tem um treinador longevo Lá esqueci o nome do português Mudanças Já está uns 3 anos Na frente do Macapá Outro treinador português Aqui no território Brasil Está mandando bem Vamos para as mudanças Isa Labate Vamos lá Saindo o número 2 Felipe Ibrahim Para a entrada Do número 42 Lucian E entrando também O camisa 26 O Rodriguinho Para sair O Verton E aí o Verton Sai Felipe também Duas mudanças 3 a mais No Flamengo Wellington Descolou o cruzamento E olha a sobra Dentro da grande área E chegou a marcação Tirando o filho Tirando o forte O Rony fica com a sobra também Sai tocando pelo lado esquerdo Chega no Matheus Matheus já tenta o passe E rasantemente Essa bola vai para fora Que momento Para o jogador Tão jovem Tão cedo Tem uma despedida Por que não Para o Verton Fazendo uma grande partida Deixando dele E falou para Isa Labate No intervalo Eu vou me emocionar Isa até falou Fica à vontade Pode se emocionar Mas é o jogador Que parte Para novos rumos Na carreira Onde tem a possibilidade De vestir as cores Do Flamengo Mas Vai ser negociado E é aquele momento Que o jogador Vai para pegar mais cancha Faz parte Do jogador mostrar seu futebol É isso 20 anos Jovem ainda Vai assinar O seu contrato Com uma equipe Profissional Enfim Acaba saindo do Flamengo Onde construiu A sua história Onde tem Há alguns anos E tem história Amigos Enfim A construção E o desenvolvimento Da carreira Isso tudo Deixa o jogador Um pouco mais sensibilizado Mas é o grande nome Do Flamengo Na Copinha Sem dúvida nenhuma Ele deve voltar Com a equipe Para a disputa Do Carioca E o Flamengo Vai perder Um jogador Extremamente importante Que tem sido Um jogador de destaque Que tem feito a diferença Nesse time do Flamengo E chega Osas Caldaques Agora com a falta O Raul Está se aproximando Dos 4 mil seguidores 3.824 Seguidores Subiu um aqui Que o diretor Não estava seguindo ainda Mas subiu Mais um seguidor Agora chega informação Que o nosso estagiário Vamos seguir O nosso estagiário Yuri Alberto Está seguindo Vamos seguir 3.827 O Yuri Alberto O nosso estagiário Aqui Vamos seguir Gente A cara Vamos seguir Porque Que isso Que elenco Vamos seguir Para mostrar O Instagram Para ele No final da partida Boa Segue o Raul E aí galera Vamos para a cobrança Mateu Vai para a bola parada Autorizou a arbitragem A bola explode Na barreira Volta para o time Do Flamengo Com 40 minutos Finalzinho Do jogo Que belo domínio Que bela jogada Agora do Rodriguinho Induziu legal Galera gostou Aí a marcação Chega em cima Do Flamengo Dá aquele chutaço Para o alto Complica um pouco mais O jogo O Iago deu aquele chutaço Para o alto A bola vai saindo O que pesa também Essa passagem do Flamengo Para a próxima fase Mas sabendo Que não contará Com algumas peças Que vão servir A equipe principal No estadual É isso E aí resta saber Como é que vai ficar Esse Flamengo Nessa fase de grupos Eu fiz dois jogos Do Flamengo Esse jogo Talvez a gente Desconsidere um pouco Porque era um Flamengo Já classificado Sem tantas perspectivas Dentro do jogo Um time que Que acelerou Quando quis Teve muita vantagem Tem um time superior A equipe do Aldax Mas teve muita dificuldade Contra a equipe do São José Por exemplo Uma equipe que se defendeu Muito bem Que negou os espaços Para o Flamengo E o Flamengo Com toda a qualidade Individual Teve muita dificuldade Em desequilibrar A marcação E criar Situações De finalização Então resta saber Agora como é que vai ser Esse Flamengo Perdendo de 10 A 12 jogadores Se não me falha a memória O que disse a Isa Logo no início Do jogo Para a disputa Do campeonato carioca Para a categoria profissional Como é que esse Flamengo Vai se comportar Para o restante Da copinha Certamente Vai ter Algumas dificuldades No próximo jogo Do mapa Isso mesmo Então O Verton Vai para o futebol Português Um abraço Para o Luiz Fernando Aqui Meu grande amigo Que está acompanhando A nossa transmissão E acompanha muito Do futebol de base Do Flamengo Mandando sempre Informações para a gente A bola sai pela linha De fundo Mas a arbitragem Está parando E marcando uma falta Marcando A falta Bola para o Flamengo Bola para o Flamengo O torcedor do Flamengo Está acompanhando Com a gente Acabando o jogo Rapidinho Você vai acompanhar Flamengo e São José Você não viu o primeiro jogo Então mudança Para você Torcedor do Flamengo Está nos acompanhando Acabando o jogo A gente tem O compacto De Flamengo e São José Para você acompanhar E depois Flamengo de Guarulhos E Vasco Então são dois grandes jogos Para você acompanhar Na sequência Porque a copinha Não para Acabando esse jogo A gente já vai diretaço Para Flamengo e São José E depois na sequência Flamengo de Guarulhos E Vasco Um na sequência Do outro Tudo para você Aqui na casa De emoção da copinha Vem o lançamento Para dentro da área O toque de cabeça A bola vai para fora Outro toque de cabeça Do Flamengo Chegamos a 200 Quase 280 mil Aparelos conectados Nesse segundo tempo Agradecer a galera Aqui que está conosco Está mandando várias mensagens No chat Bom demais Essa interação Da galera Aqui na KZTV Também Muito legal Todo mundo Mandando mensagens Analisando também O que vem por aí No futuro Do futebol brasileiro Guilherme Dá um passo Mais atrás Pela saída Em três Mais localizado Ao centro Ali o Lohan Toca com Otávio Otávio faz o recuo Da jogada Toste O goleiro já Prefere o lançamento Bola para o campo De ataque Chegando de cabeça A marcação Volta a figurar Essa bola No campo de defesa Da equipe do Osasco Aldax E vai conduzindo Essa jogada Vai se despedindo Do campeonato O vencedor do Flamengo Feliz Com três vitórias Nove pontos Conquistados E a liderança Do grupo De número 19 Ainda tenta Uma jogada ofensiva Osasco Aldax Nessa reta final Do jogo Toque curtinho Com o Liro Se movimentou Tocou Chega na esquerda Com o Guilherme Aí o Guilherme Avança Já ultrapassa A linha aqui Divide o campo Com essa bola Mais à frente A bola sai Saiu pela linha Lateral É lateral Bola para a equipe Do Flamengo Então acabando o jogo Aqui você fica Com o compacto Da estreia do Flamengo Não acompanhou A estreia do Flamengo Na copinha Se crede Então você vai acompanhar Flamengo e São José Depois tem Flamengo De Guarulhos e Vasco Tudo para você aqui Acompanhar jogos Da copinha Na Cazé TV Aproveita para se inscrever Aqui no canal Ainda não está inscrito Vai perder o jogo Da Bundesliga amanhã Que é um jogaço Então se inscreva Na Cazé TV Para acompanhar também A Bundesliga amanhã Bayern de Munique E Hoffenheim Outro grande jogo E é muito legal Da gente ver a Cazé TV Crescendo cada vez mais Com mais jogos Para você E agora Tem falta Falta Cinco minutos Mais cinco minutos Falta perigosa Para o Osasco Aldax Falta pela direita O roubo de bola aconteceu Ai É Cenas fortes É que não tem VAR Nessa fase Sim Mas A gente for puxar Pelo histórico do VAR É O cartãozinho vermelho Cadê? O cartãozinho vermelho A pisada é aquela Que realmente Toma muito Tem um impacto Perigosíssimo Sim E acho que nem amarelo O árbitro acabou aplicando Será obrigado a fazer Uma mudança O Marcondes Paiva Realmente a entrada Foi muito forte A gente vai rever É Meus amigos Que pegada forte Fica parado o jogo Para atendimento Taílson está sendo atendido Departamento médico Do Osasco Aldax Já fez o gesto De que Não dá mais Fazer a substituição Está sentindo muito Está chorando bastante No gramado O pessoal da maca Entrando agora Para retirá-lo Para que ele tenha Uma recuperação rápida Não seja nada Sem mais de choque do jogo Uma forte pancada O jogador do Osasco Aldax Vai saindo Já sai agora Já tira ali a chuteira Já põe um gelão Já tenta Com a dor que ele está É gelo na certa Para fazer exame Diga aí Zá Ó O número 20 Benco Está pronto Para entrar Inclusive Realmente vai entrar Aí No lugar Do número 29 O Taílson Que tinha Entrado aí No decorrer da partida Mudança forçada Agora O Marcones Paiva Faz mais uma mudança Nessa reta final do jogo Vamos para a cobrança Da falta Falta Para o Osasco Aldax Com a chance de colocar Essa bola dentro da grande área O Taílson saiu Sentindo bastante E é cobrança de falta Falta para o Osasco Aldax Um jogador apenas na barreira Montada pelo Diogo Alves Um jogador E a cobrança de falta agora Para o Osasco Aldax Autorizou a arbitragem Autorizou a arbitragem Vem bola para a área do Flamengo E o diretaça Dá um chute Para o Diogo Alves Afasta o perigo Raoni com a sobra Acabou perdendo Para a marcação Raoni recupera Essa posse de bola Olha a briga intensa Pelo espaço Para ver quem fica Com a posse de bola O Alas se brigou Com o Raoni Aí a bola foi para fora É tiro de meta Para o Flamengo Tiro de meta Para o Flamengo 5.862 seguidores Para o Raoni Passamos dos 5.000 5.930 Está subindo Está chegando quase nos 6.000 O mutirão BetSport Um sucesso A confirmação da entrada do Ben Está chegando em quase 6.000 seguidores Temos 6.000 6.102 seguidores Bombando o Raoni Nas redes sociais E olha o Flamengo Chegando dentro da grande área Toca para a pequena área Chegou o Guilherme Afastando Que isso Está subindo a rede social Do Raoni É isso Não para de subir É impressionante 6.137 seguidores já O homem vai tomar um susto O homem vai pegar o celular Acabou a memória Vai travar Ele falou O que eu fiz? Foi bem demais Histórias legais Da Copinha O mutirão BetSport Promovendo isso para você Aqui na KZTV Acho que é o mais legal É a cavadaça Para dentro da grande área Vai o Toste para a cobrança Do tiro de meta Vai terminar o jogo Reta finalíssima do jogo Agora O Toste já faz a cobrança curtinho O Flamengo segue no campeonato Líder do grupo de número 19 Da Copinha Três jogos Três vitórias A força do Flamengo O Osasco Aldax vai se despedindo Se classificando o Flamengo E também o São José Galera do sul do país Também sendo muito bem representada Só do Rio Grande do Sul De Porto Alegre Está feliz com essa campanha Do Zequinha Mais um minuto Acrescentou a arbitragem Enquanto isso O Osasco Aldax Fica trocando passes No seu campo de defesa Esse é o Otávio Que tocou mais à frente Chega para o ataque agora o Henry Prefere o recuo De novo com o Otávio Último minuto agora De bola rolando Liro Flamengo atrás da linha Que divide o campo E a bola tocada Do lado esquerdo Com o Guilherme Olhou Tocou na frente Girou e recebeu Agora o Matheus Sabe o golzinho Agora para o Osasco Aldax Mas se fecha o Flamengo Tem a possibilidade Até do contra-ataque agora Esse é meninoso Rodriguinho Deixou o primeiro Para trás e tocou O Alassian Olhou para a área Levantou Um toque de cabeça Defesa Nossa Do Toste Um toque espetacular Guardo Wellington O goleiro foi buscar Que defesa do Toste Do grupo 19 Os jogadores Figuras Estou preparadíssima É isso Daqui a pouco A gente vai conversar Com dois dos personagens Aqui da nossa partida Daqui a pouco Vai ter Raoni O segundo Raoni Nessa transmissão E eu também quero Conversar com o Diegão Para a torcida do Flamengo Ver ele Olha quem está chegando aqui Raoni Não é possível Raoni Claro que você fica É Raoni Então Claro que você fica chateado Com a eliminação Mas a gente precisava Falar com você Porque De onde surgiu o teu nome? Meu nome foi Meus parentes que me deram Meu tio Eu não sei muito onde vir Mas meu nome é estrangeiro Aí A mãe gostou E colocou Você conhece outro Raoni Na tua vida? Não Pera aí Você sabia que o nosso O nosso narrador Se chama Raoni também? Eu não sabia Não Sabia não Então Não existe só você De Raoni Raoni Você quer mandar um recado Para ele? Eu desejo todo o sucesso Do mundo para ele Com esse nome fantástico Maravilhoso Estiloso E fala para ele Que ele bombou Nas redes sociais Claro Ele está falando Que deseja todo o sucesso Do mundo Que seu nome é muito estiloso Tudo bem que ele é suspeito Para falar E eu queria te mostrar Uma coisa A gente tem um mutirão Na nossa transmissão A gente escolhe Um jogador E pede para a galera Seguir nas redes sociais Você lembra Quantos seguidores Você tinha? 2.240 Então eu vou pegar aqui Ó Meu Cinegratoninho Está de prova Que eu estou seguindo Porque o pessoal Aliás eu virei especialista Em mostrar celular Na transmissão Veja aqui ó Quanto você tem aqui? 6.299 E aí? Estava esperando Só agradeço Obrigado Quer mandar algum recado? Só um abraço Para minha família Que está no Maranhão E um beijo a todos Obrigada Agora você está mais conhecido Nas redes Muito obrigada Raoni Ó Raoni Daqui a pouco A gente vai falar Com o Vitão Porque é a última partida Dele no Sub-20 E vocês podem observar Aqui ó Toninho está mostrando Galera fazendo uma foto Aquela pose Para marcar Porque como a gente disse De 10 a 12 jogadores Dessa equipe Sub-20 do Flamengo Hoje à noite Viajam Voltam para o Rio de Janeiro Para iniciar a preparação Para o Campeonato Carioca Profissional Vamos ver aqui A gente está esperando O Vitão O Vitão acho que está chegando aqui Vamos falar agora com o Vitão Para saber também do sentimento O Vitão não gente Desculpa O Diegão Porque o Diegão Ih O Diegão pediu para esperar Foi lá tirar outra foto Outra foto do Diegão Olha lá Pessoal Outra foto Outra foto do Diegão O Diegão está Está aproveitando Para fazer o registro Está certo O último jogo dele No Sub-20 Né Agora sim O Diegão está chegando Com a faixa de capitão Lembrando que o Verton Começou como capitão Ele que também se despede Agora sim Tinha um lá já Tivemos que esperar ele Para voltar lá Para tirar foto Está tudo bem Eu te esperei Está tudo certo A gente estava aqui Te esperando Para fazer uma resenha Aqui básica Vem cá Missão cumprida Qual é o teu sentimento Último jogo pelo profissional O que você está sentindo? Boa noite Sentimento de gratidão Como eu falei Para ele lá no vestiário Que junto com esse grupo E com a comissão técnica Nós conquistamos muitas coisas E agradeço todos eles Por onde eu cheguei E por tudo que eles fizeram Por mim Pelo carinho E agora fechamos O ciclo Chaves de ouro E agora vamos dar sequência Na próxima fase É isso Último jogo pelo Sub-20 Né Teu Porque você atinge A idade Mas agora tem Você está num grande clube Um clube que aproveita Os meninos da base O que se vislumbra Para o teu futuro Você vai para o Rio de Janeiro Disputar o Carioca Você sabe já? Eu vou para o Rio de Janeiro hoje A gente vai voltar Vai descansar E vamos dar seguimento Na nossa preparação Para o Carioca Está ansioso? Muito, muito Estou ansioso E espero estar logo lá Para poder dar meu melhor Então faz assim Para a gente encerrar Manda um recado Para a torcida do Flamengo Que está assistindo a gente E que está, claro Torcendo para o Flamengo Na Copinha Mas vai te ver No Campeonato Carioca Um abraço, nação Obrigado pelo carinho E por vir aqui Torcer pela gente Tamo junto Perfeito Boa sorte na tua carreira Valeu Este é Diegão Se despedindo do Sub-20 Do Flamengo Raoni Muito bem É isso aí galera Que está com a gente agora Mais emoção da Copinha O Flamengo venceu São José E você curte Conosco A galera falando aqui Raoni É de origem indígena Esse nome galera É bom demais É estiloso Vamos com mais Copinha Na Cazé TV Trabalhando em prol Do futebol Brasileiro Vamos lá Arbitragem Vai autorizar A bola já está Rolando No prefeito José Liberati Osasco Você vem com a gente Aqui na Cazé TV A estreia do Flamengo A estreia do São José E o São José Já vem pra cima Com Marquinhos Pelo lado esquerdo Aí acelerou demais E a bola foi pra fora É que a bola não chega Pra ele tentar a finalização Falei pra você É que não viram Eu e o diretor O diretor joga bola também Deixa pra lá Nem vai meter uma mala danada Eu nem vou falar do diretor Nem vou falar do diretor Peterson Já tocou E ficou pedindo Arquinhos segurou Tentou a batida pro gol Tentou um efeito nela Ela foi pra fora Foi pela linha de fundo Pois é Você que está aí A gente está postando agora O uniforme Bem mais detalhado Que é o gol Você acompanhou a chegada Dos times no estádio A gente teve um joguinho Antes também Que a brilhantou A estreia desse estádio Nesta edição da Copinha O que deu pra você sentir Do clima Principalmente com os jogadores Do São José Pra encarar um jogo Tão firme assim Como estão encarando Contra o Flamengo Olha Raoni Os dois chegaram No mesmo estilo Vai você depois acompanhar O Flamengo Dentro da grandeada Chegou tirando O Caron Diga Isa Os dois times Chegaram Daquele jeito Tradicional Sabe De time de futebol Com a caixona De som Tocando um funk As duas equipes Chegaram assim No estádio Então assim Obviamente Naquele momento Aparentavam tranquilidade Vai você O futebol de longa distância Aí o Domínio Que é isso Super Que giro é esse Com personalidade Tentou o passe a frente O Flamengo já retoma E a bola recuada Chegaram daquele jeito Toda a malandragem Do futebol Que a gente gosta Os meninos Leves Soltos Curtindo esse momento Também Descontraindo Um pouco Tirando um pouco Da pressão Afinal de contas É uma estreia Para as duas equipes E aí o Peterson Fui tocando a bola Você aproveitou o som Ali na Easy Falou O som estava bom É claro Você acha que eu não ia Aproveitar o som É óbvio Aproveitei o som Dei aquela descontraída Também Antes do jogo Para dar aquela Soltada Antes da transmissão E olha Você quer uma outra Curiosidade aleatória Diga Aqui no estádio Do Aldax Se você perder A sua chave do carro Se deixou o teu carro Estacionado Num lugar que não pode Meu amigo O sistema de som Do estádio Avisa Agora há pouco Que falaram Fulano Proprietário do Fox Por favor Dirija seu estacionamento Então assim Se você Fizer alguma coisa errada Aqui no estacionamento Do estádio Você vai ser Anunciado No sistema de áudio Para todo mundo ouvir Visa lá Pelo amor de Deus Onde você deixou o seu carro Aí vem o Flamengo Na esquerda Agora com o Zé Wellington Tentou colocar na frente A proteção Feita pelo Robert Mais um estádio Da copinha Que você está curtindo Com a gente O grupo de número 19 Há pouco você vê a estreia do Vasco No setor da bola Tem superioridade numérica Tem mais jogadores Ali no setor A bola do Flamengo Muitas vezes chega muito Pelo lado esquerdo Com o Pedersen Mas pouca gente encosta Normalmente são 4, 5 jogadores Do São José ali Contra ele E contra o Zé Wellington Então é um Flamengo Então é um Flamengo que falta um pouco mais De paciência De fazer essa bola girar De um lado pro outro Que tem dado muito certo Muitas vezes é essa bola direta Em que os zagueiros Conseguem fazer essa quebra De linha E consegue uma progressão Mas ainda assim Um Flamengo sem paciência Que vai parando Numa marcação Muito bem organizada Da equipe do São José Caiu o Garcia Deu passe atrás Força o Flamengo A recuar um pouco mais Nessa posse de bola Só um jogador Do São José À frente da linha Aqui de videocampo É o Daniel É o primeiro cara Pra tentar Fazer essa pressão Na saída do Flamengo Tem esse falso espaço aí Fica trocando passos Dos dois zagueiros O Garlan pra Diegão Diegão já dá o tapa Na direita agora com o Felipe Ele vê a aproximação Quem chega pra jogar É o Werton Já devolve agora com o Felipe Viu que na dificuldade Ele tentava o domínio De cima Um lateral Pra equipe do Flamengo Olha lá Os caras estão com a camisa Do Juventus da Moca Que isso Galera atravessou a cidade Foi lá com a camisa Do Juventus Estava acompanhando O prefeito José Liberace Será que conhece O meu amigo? Conhece O tal do Raul da Moca? Será? Ou o Juninho O Wilson Júnior O mais famoso da Moca Diga aí, Isa Antes de dar a informação Espero que vocês Um dia me levem Comer canole lá Tá bom? Porque eu gosto bem Do Canole Do Juventus da Moca Bom demais Pra quem não conhece Vá Bom, vamos falar um pouquinho Rapidamente do São José Dar uma informação São José que revelou Alguns jogadores Que todo mundo aqui conhece O Thiago Volpi Por exemplo O Walter O Walter Aquele Walter mesmo Do Inter Do Porto Cruzeiro Goiás O Victor Ferraz O Victor Ferraz É um jogador que passou O Victor Ferraz 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 E ó galera É o seguinte Simples Super objetivo Só apontar a câmera Aqui pro QR Code No canto da tela Acessar o site Da Estrela Bet E mandar bem No resultado Mande bem demais Você não pode jogar O Victor Ferraz 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 Aí o QR Code No canto da tela Pra você E vem o São José De novo João Santarém Tentou o toque de cabeça A bola volta aos seus pés Ele dá o toque mais atrás Recorda essa jogada Com o Peterson Mesmo Sabe aquele momento Que todos os jogadores Saem assim Do banco Estão esperando Só pra gritar gol Realmente assim Ficou com o grito de gol Entalado na garganta E alívio Do outro lado do Flamengo Porque realmente Foi uma boa chance Pra equipe do São José Todo mundo se levanta Vai junto E agora É isso Agora eu queria saber No chat aí O pessoal que joga Que brinca A pelada do final de semana Se perderia esses gols O Burton E do Daniel O pessoal falou Que dava uma cavadinha Cavadinha? Cavadinha O pessoal que falou Que dava pra driblar O goleiro Não sei Porque a marcação Tava muito próxima É fácil falar Quando tá de fora Mas o Raoni Aqui daria uma cavadinha Fácil Conhecido como Aissi O Raoni Diga Mas é bom lembrar Que do outro lado Também tava o Diogo Alves Que é o goleiro Que provavelmente Vai ser o terceiro goleiro Do Flamengo Da equipe profissional Depois que acabar A Copa São Paulo É um jogador Muito promissor Considerado Um jogador bem promissor E visto com bons olhos Pela diretoria flamenguista Mas acho que Dos dois lances Tem muito mérito Dos dois goleiros Também Que saíram um pouquinho Fecha o ônibus Que dificulta a ação Do atacante Para tomar decisão Rapidamente Acho que é Esse passinho Para frente Fechada Fica caído O jogador do Flamengo Mas segue o jogo Darlan Dominou Chegou a marcação Em cima dele Dá um tapa Mais atrás Com o Diegão Passamos de 42 minutos No primeiro tempo No prefeito José Liberati 0x0 Peterson Segura a jogada O Peterson E agora o que faz Vai lá na frente Do marcador Recebendo as linhas De marcação Bem Matadinhas Bem certinhas Na movimentação Por parte da equipe Do São José Felipe Segura a jogada E dá um tapa atrás Agora com o Diegão Era o vídeo De zagueiro Para zagueiro Com o Darlan Escapou um pouquinho Agora se o Darlan Fica com ela Vai conduzindo Tem toda a visão Do campo de ataque E tem espaço Preferiu o passe rasante Peterson Na movimentação Encosta a marcação Do Gregor Em cima dele Ele cai Que é de falta Arbitragem Não dá Fica dividida Briga pelo espaço Caio Garcia Por baixo O corte Foi bem agora O Marquinhos 43 minutos É a primeira vez Que um dos zagueiros Do Flamengo Tenta progredir Tenta conduzir A bola É uma forma De desequilibrar Essas linhas De marcação Do São José Agora não adianta nada O desequilíbrio O desencaixe A bola entrar mais fácil E você ainda Tem um time estático Olha que belíssima A tabela Contra a sequência O Zé Wellington Acabou caindo E você ainda Tem um time estático Ou uma troca De bola lenta Que facilita A reorganização Então assim É um Flamengo Que tem muitas coisas A serem corrigidas No intervalo E uma das questões É essa Os zagueiros Que no início Começaram a dar Passes mais verticais Acho que falta Também um pouquinho De coragem De conduzir Tem campo Pra conduzir Tenta conduzir Pra gerar Um desequilíbrio Momentâneo Na defesa Do São José E aí sim Tentar criar Uma situação Reta final Do primeiro tempo Gregorio na cobrança Do lateral Um, dois toques De cabeça Sobe mais uma vez O Daniel Tentando a jogada Pro São José A bola volta Pro campo de ataque Do Flamengo O Peterson Recebeu Dois jogadores Em cima dele É um corte Um pouco pra trás Atrás Um pouco a ação ofensiva Agora leva Na direção Da linha de fundo O Peterson Com a perna direita Olha Dá pra assim Mais atrás Caiu Garcia Tentou colocar Pra dentro Da grande área O toque de cabeça Pra fora Escanteio Depois do toque Do Robert Escanteio Para o Flamengo Vem bola Pra dentro Da área Escanteio Para o Flamengo Agora nos minutos Finais do primeiro tempo Receba A torcida Do Flamengo Atrás do gol A quantidade De torcedores É escanteio Vem bola Pra dentro Da área Do São José Com 45 minutos No relógio Finalzinho Da primeira etapa Veio a cobrança Fechadíssima Corte no primeiro Posto de Gregorio Subiu de cabeça Rola volta A pertencer Ao time do Flamengo No campo de ataque O Pedro Estevam tocou Achei um pouco curta Teve que brigar Ali o Caio Garcia Cinco minutos Mais cinco Mais cinco Informa A Isa Labate Tem contra-ataque No Zequinha O Zequinha se manda O erro de passe Agora do Marquinhos Pegou a marcação Na sequência A falta cometida E a placa mostrando Mais cinco Justo Nossa Cinco Estou aqui Pensando Qual foi a parada Que tiveram Atendimento do goleiro Do Zequinha Só O que mais Mais longa Sim Atendimento do goleiro Também Do São José Olha o que entra na conta Aqui de mais tempo Com o jogo paralisado Mas a arbitragem Deu mais cinco minutos É porque ele está gostando O jogo está na Cazé TV Sabe por quê? 312 mil aparelhos Ligados com a gente Impressionante Impressionante A galera chegando muito E curtindo a Cazé TV E se inscrevendo também Na Cazé TV Para acompanhar mais da Copinha A Ian Lucas Tentou o passe rasante Mudou a alternativa Antes era a bola longa Agora foi o passe rasante Mesmo assim O Edson Júnior Fica com a bola Ganha alguns segundos Segundos preciosos Para o time do São José Que vai sustentando Esse empate Por enquanto 0 a 0 0 a 0 no jogo No prefeito José Liberati Em Osasco Edson Júnior Agora sim Mais um lançamento Mais à frente Buscava A velocidade E a força do Marquinhos A marcação do Flamengo Foi mais eficaz E a bola saiu Eram os meninos do Flamengo Diante da gurizada Do Zeca E por enquanto Nada de bola Na rede 0 a 0 Esse jogo Tudo equilibrado Bonito Da gente analisar A questão tática Apresentada pelas duas equipes A determinação defensiva Do Zequinha O Flamengo tentando furar Esse bloqueio Do time gaúcho Mas sem êxito Por enquanto Mas tivemos Uma grande oportunidade Para o Flamengo E uma grande oportunidade Para o Zequinha No jogo O intervalo A gente vai trazer Para você também Os gols da estreia Do Vasco E vem o Flamengo Vem com o Peterson Vacilou Chega a marcação Robert de novo Ligado Camisa de número 5 Afastou E deu um lançamento Que finta do Daniel Joga a marcação de 2 Também em cima Do camisa de número 9 Ele tenta espaço Para o passe Sai uma velocidade O Gabriel Antes a cobertura Defensiva com o Diegão Aí faz o recuo Da jogada com o Diogo O goleiro já sai Jogando mais à frente Busca o jogo Rayan Lucas Faz esse pilar Agora de saída Para o Flamengo Cai e falta em cima dele Falta aí Rapidamente O Daniel Camisa da Busequinha Agora ele pegou a bola Deu vários passos Para trás Chamou a atenção De todo mundo Depois ele jogou a bola Para o Flamengo Como do tipo Todo mundo ligado de novo Vem o Peterson Balance traz Para o espaço bom Da perna direita Toca Caio Garcia Devolveu Peterson dentro Da grande área Vários jogadores A sua frente A sua frente Ele bate cruzado É o desvio Chega para tirar O Kerlon Dá um chutaço Para o alto De qualquer maneira É na sequência O chute de vez Afastando o perigo Do campo de defesa Do Zequinha O jogo promete demais Promete muito Nessa reta final Do primeiro tempo Imagina a segunda etapa Imagina o que vem por aí O lançamento Condição é boa Agora do Zé Wellington Olha para a área Tenta o cruzamento Por baixo Desvio Gol De Peterson Gol do Flamengo Enfim nasceu Uma boa jogada Pelo lado esquerdo E o Peterson Se mandou para dentro Da grande área Bola tocada Para trás Pelo Zé Wellington E o camisa De número 11 Do Flamengo Estava lá Para tocar A bola na direção Do gol Para a festa Do torcedor Do Flamengo O Flamengo Está na frente Agora chegou A hora do garoto Entrar e desfilar E também dar oportunidade Da torcida vê-lo De perto Enfim A Copinha Proporciona isso também As grandes joias O futuro Da equipe principal De se ver De uma maneira Mais fácil Mais acessível E depois Quando vai profissional Acaba ficando Tudo mais difícil Está 1x0 Para o time do Flamengo Galera caiu Matando aqui No chat Sério? É A gente mostrou A arte lá Estava 0x0 Mas errou Estagiário correu Já acertou Já acertou aqui Já está tudo certo Está 1x0 Então para o time do Flamengo Nós vamos para o segundo tempo 1x0 Então para o Flamengo Neste jogo Nossa Estagiário correu Aqui O clone do Yuri Alberto Impressionante o estagiário Como parece O Yuri Alberto Vamos lá Bola para o time do Flamengo Iniciar neste segundo tempo Você vem com a gente Mande a sua mensagem Pega o link Compartilha Deixa o seu like Aí para nós Vamos juntos Para esta segunda etapa A estreia do Flamengo A estreia do São José O primeiro tempo equilibradíssimo O Flamengo fez o gol Nos minutos finais Com o Peterson Aí vem o Flamengo Para o campo de ataque O primeiro lançamento O Verton chegou Antes dele chega a marcação E a bola sai Pela linha lateral Lateral para o Flamengo Está aí o Verton Camisa de número 7 Nasceu em 2003 Jogador do Flamengo É lateral O Flamengo vai para a cobrança A gente vai mostrando Os torcedores também No estádio Participando e apoiando Em grande maioria A torcida do Flamengo Outro lateral Lateral bola para o São José Zequinha vai em busca Desse empate E a gente chama você Para participar ainda mais Aqui no nosso chat Com as análises Muitas análises legais Aqui no primeiro tempo Vem com a gente aqui Participando ativamente Da transmissão Outra bola mais à frente Sobe de cabeça Para fazer o corte o Diegão Bola volta para o Flamengo Com a saída A arbitragem está apontando Ou apontou inicialmente O lateral para o Zequinha Depois mudou Com a informação Que chegou do assistente Então é lateral para o Flamengo Vai para a cobrança O Luciano Ele mete essa bola mais atrás Agora na cobrança de lateral Chegando nos pés Do Darlan Darlan já toca do lado esquerdo Participativaço no gol do Flamengo O lateral Zé Wellington Uma excelente movimentação E agora ele tenta o passe longo Buscando a jogada com Peterson Faz o domínio Encara a marcação do Gregory Peterson parou Pensou E o que faz? Prefere o recuo da jogada Chega de novo no Zé Wellington Traz um pouco mais por dentro Usa a perna direita Para fazer o excelente lançamento Deu rebote Sobrou por cobertura Golaço Gool 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 Aproveitou que o goleirão Estava adiantado E dá um tapa por cobertura Fazendo um golaço No prefeito José Liberati O lançamento E é um toquinho de cabeça Do Pedro Estevam Que dificulta a ação Do Edson Júnior E olha só O Verton ligadaço Só deu um tapa De qualidade máxima Que gol foi esse garoto Brilha demais Verton O Flamengo amplia Flamengo 2 Olha só o tapa Que isso É o Fez o gol maravilhoso Isso que é da hora garoto Cara que golaço Que tapa Que É Aproveitar a oportunidade Né Numa tentativa que o Flamengo Faria com uma bola É um pouco mais longa Ele agora com a Com a substituição Com a entrada do Lohan Com a passada Como já destacou A Isa do Lucian Pra lateral direita Né Ele que muitas vezes Vai pisar um pouco Pra dentro Ainda assim Nesse início Parecia se confundir E ocupar o mesmo espaço Que o Lohan Nossa Um mutirão Eu gosto Eu gosto Eu gosto Um mutirão BetSport Daqui a pouquinho Explico pra você Deixa o relógio bater Uns 35, 36 minutos Já falo pra vocês Estamos aqui acompanhando Essa estreia do Flamengo Que vai vencendo por 2 a 0 A equipe do São José São José O Zequinha Fazendo a sua estreia Também na competição Nesse ano Enquanto o Flamengo Vai trocando passes De novo pela esquerda Peterson já tocou Fala chegando rapidamente No Verton Devolveu Peterson no espaço Da marcação Na linha de fundo Fez o cruzamento No segundo poste Passou pelo Rodriguinho Mesmo assim ele corre Evita a saída de bola O Rodriguinho Contra a marcação Tenta o giro Foi bem demais Contra a marcação No primeiro do segundo Também tentou o cruzamento Por baixo Bola na grande área Chegou o Kerlon Afastando Chutaço pro alto Aí o Rayan Lucas Aciona novamente Essa bola dentro da grande área Afastou a defesa Volta pro Flamengo Com o Peterson Implementa uma mini pressão Agora o Flamengo Recupera rapidamente Essa posse de bola Peterson no cruzamento De cabeça De novo Chegou o Kerlon Pra tirar É a vez do Zequinha Se armar no campo de ataque Tentar sair pro campo de ataque Daniel Lançado Fica de frente Pra marcação do Iago A instrução foi boa Ali né O diminui A instrução Que vem do banco de reservas Tiago Tinoco Abre o jogo Na direita Tales Recebeu Tempo cruzamento Explode na marcação Devolve no Tinoco Devolução com Tales Na velocidade Entrou na área Bateu cruzada E todos os méritos pro Tiago Tinoco Que teve a tranquilidade aí Nesse momento Pra achar um passe sensacional O pate cruzado do Tales E fechando no segundo poste O manual do centroavante Que acompanha o lance Até o fim Daniel Diminui o Zequinha É jogo de copinha É jogo emocionante Tá E o Zequinha fazendo o gol Na caseta E vejo E aí acho que você já disse tudo Destacar o Tiago Tinoco Que no primeiro tempo Jogou bem aberto Pelo lado direito Nesse segundo tempo Com algumas substituições Passou a jogar numa região Mais central Ao lado do Gabriel Ele que inicia a jogada Fazendo o passe pro Daniel E dar esse passe em condições Do Tales fazer o cruzamento E o Daniel colocar pra dentro Que golaço Acho que pra premiar Essa equipe do São José Que fez uma grande partida Apesar do placar E dois a um Vai incendiar esse finalzinho É isso Jogo nessa reta final A gente vai assim Ó Ó Pra colocar mais emoção Então A gente vai selecionar Três atletas agora Pra gente fazer o mutirão BetSports Aqui na KZTV Você vai votar no chat Pra gente saber Qual atleta Vamos invadir As redes sociais E geral Vai votar com a gente Seu nome agora Tiago Tinoco Tiago Tinoco Isa Labate Um nome pra galera aí Chorando muito O jogador do Flamengo Nossa enquete Lá no ar Então você vota Conosco Nosso mutirão BetSports Pra você Escolher Tiago Tinoco Peterson Ou Verton São os três Nomes escolhidos Aqui pela nossa galera E você vota Lá na enquete Pra gente fazer Aquele mutirão BetSports Pra bombar Na rede social Tiago Tinoco Peterson E Verton Os três nomes Vota lá Na nossa enquete No chat Enquanto o Flamengo Fica com a posse de bola Com 43 minutos Torcedor do Flamengo Fala assim Calma Ou tem torcedor Que fica assim Não vai mais pra frente Aquela incógnita no ar Enquanto o Rayan Lucas Pisa na bola Tenta pressionar Um pouquinho o Daniel O Flamengo conduz A jogada agora Com o Daniel Salles É isso Agora esse toque aí Também Sem tanta progressão É uma maneira De você tentar Chamar um pouco mais O São José Tá vencendo o jogo Enfim 2x1 Não é um placar Elástico Mas tá na frente Faz essa tentativa De tentar atrair Um pouco o adversário E ter aí A possibilidade De atacar o espaço Com o Flamengo Assim ó Segurando essa posse de bola No seu campo de defesa Relógio já vai se aproximando De 44 minutos O Flamengo Essa é a tônica Do jogo perfeito Fica aí Deixando essa bola rolar De um lado pro outro Iago Fica trocando passes Com o Diegão Ameaça subir um pouco mais Agora o Daniel Bola volta pros pés Do Flamengo Com muita tranquilidade Iago Segura jogada E tapa na esquerda Diegão O Flamengo Fica nesse jogo aí É isso O jogo inteiro Foi essa tônica Em momento algum O São José Teve uma variação De uma marcação Um pouco mais alta Tentando pressionar Então o Flamengo Já tá aí Há uns 2, 3 minutos Agora que descolou Um passe diferente O Iago Lohan Faz o domínio Adianta demais Sobra ainda pro Flamengo A inversão de lado Esperto e inteligente Do Ryan Lucas Joga na esquerda Peterson Faz o domínio Próximo do bico Da grande área Balança Traz pra perna direita E bate Foi bloqueada Ela ganha altura E faz a defesa O Edson Júnior E jogador do São José Caído É o drama Do final do jogo Flamengo Com um gol A frente Diminuiu O São José A gente fica aqui Na expectativa Pra saber Quanto tempo Será acrescentado Também pela arbitragem Seis minutos Seis minutos Mais seis minutos Mais seis minutos Além do tempo Regulamentar Quer emoção Mais seis É É um tempo Razoável Agora É Se a tônica Permanecer assim Né Enfim Talvez seja Esse Flamengo Tentando Gastar o tempo Sem muito compromisso Sem se arriscar tanto Pra não sofrer o contra-ataque Né O Tales Entrou muito bem Na equipe Do Do São José Começa a ser Muito mais acionado Né Tá com Combustível todo Aí O Marquinhos Pelo lado esquerdo Nesse momento Não é tão acionado Toda bola roubada É jogada pro lado Do Tales Mas enfim É um jogo Que por enquanto Vai sendo bem controlado Pelo Flamengo Bem controlado O jogo pelo Flamengo Mesmo com o São José Diminuindo Ó Seguinte Vamos pro vencedor Do mutirão Backsport Antes temos a alteração Vamos confirmar Isa Vamos lá Então saindo O camisa 6 Pet Pra entrada Do número 14 Orlando E também vai entrar O número 18 Gabriel Lick Pra saída Do número 7 Marquinhos Duas mudanças O Gabriel Com a 18 Orlando Com a 14 Saindo Marquinhos Com a 7 Peterson Com a camisa De número 6 Vencedor Do nosso mutirão Backsport Ah Quem será Que foi o vencedor Da nossa enquete O vencedor Do mutirão Backsport Tá aí Verton Arroba Verton R No final Um W W E R T O N R Todo mundo lá Seguindo o Verton No arroba Verton R Segue lá Nosso mutirão Backsport Pra você Enquanto o Flamengo Tenta chegar no ataque De novo com o Verton Tá parado o jogo É bola pro São José São José tem a posse De bola no seu campo De defesa E vai com tudo Pro campo de ataque Agora Outro jogador Caído Sentindo Cãibras O jogador Do São José Tá caídaço No gramado O momento que o São José Precisa um pouquinho Mais de pressa O jogador infelizmente Fica caído Pra ser atendido Os companheiros de equipe Vão chegando lá Vão ajudando os jogadores Também É difícil Foi um desgaste Gigantesco Acho que o São José Tá muito de parabéns Pelo que fez No jogo Fez uma grande Partida Uma equipe Muito bem Organizada Bem equilibrada Dentro da sua estratégia Acho que até conseguiu Agredir bem o Flamengo São seis finalizações No jogo Pra uma equipe Que ficou pouco com a bola Pra uma equipe Que tentou reagir Recuperar E sair rápido Pra agredir o Flamengo Deu quatro finalizações Na meta Conseguiu fazer um gol Até ali Discutível A posição Do Daniel Enfim Se no cruzamento Ele tava na frente Da bola ou não Mas de qualquer jeito O gol foi Foi validado E um São José Que vai sendo muito guerreiro Ao longo dos noventa minutos Tentando de todas as formas Agora esse empate Já chegamos A quarenta e oito minutos Do segundo tempo Arbitragem aguardando Pra voltar com o jogo Bola em campo novamente Vai ser do Flamengo Aí o Thiago Tinoco Será que vai acrescentar? Não sei Será? Enquanto o Flamengo Fica com a bola novamente Peterson Faz o recuo Daniel Rogério O Flamengo gira essa bola E ganha o tempo necessário De um lado pro outro Iago Tocou agora próximo Do círculo central De novo o Daniel Rogério Aposta a jogada Do lado esquerdo Peterson Agora encosta a marcação Você não vai cantar? Eu? Eu? Canta É Pra gente homenagear Aquela dupla famosa Não Não sei não Não Canto mal demais Ah Eu acho ótimo Ah Legal né Zalabate Legal Traíra Daniel Rogério Tocou agora com o Iago Deixa o tempo passar E o Flamengo E aí eu vou entrar no ponto aqui Que é o seguinte né O São José Toma a decisão Ou não Porque já chegamos com 49 minutos E o São José não sobe a sua linha de marcação O Flamengo fica com ela com o Lohan Abdica da pressão São José E o Flamengo fica assim ó Tocando essa bola atrás Deixando os segundos passarem O Lohan já vai se aproximando De 50 minutos São José não ameaça subir E não vai subir Fica sustentando Esse método mesmo Com um gol de diferença No placar É isso Talvez Esse resultado Já seja uma Uma conquista Dentro da análise Do que projeta A comissão técnica É isso É só o primeiro jogo O primeiro jogo contra o adversário Mais difícil da chave E o Flamengo tenta um ataque Forçou o passe É bola de graça Pro São José agora Saiu pela linha lateral Um minutinho pro final Opa O microfone lá Capitou Eita Calma lá Segura aí É tá mais do que final Do jogo agora E o São José Tem a posse de bola Cobrança de lateral Orlando Forçou essa bola No campo de ataque Tentou o domínio Tales Brigou com a marcação Perdeu O arbitragem parou E deu uma falta de ataque É falta pro Flamengo Falta pro Flamengo Cobrar As duas equipes Voltam a campo No próximo dia 8 Osasco, Aldax E São José Partida que acontece Às 18 horas e 15 E o Flamengo Joga às 20 horas e 30 minutos Contra o São Bento Segunda rodada Deste grupo Que acontecerá então No dia 8 Enquanto a arbitragem Cerra o jogo No prefeito José Liberati É porque 3 3 e 14 O João falou Que vai respeitar Ele o 3 e 15 Copinha não é bagunça não É no horário É pô Pontual pra bola rolar Rapaz Quem não tá nervoso Agora tá me vendo errado Só uma vitória Leva o Vasco Chegou na gama Pra próxima fase Vale classificação Pro mata-mata Agora sim Bola rolando Copinha se crê De 2024 É na KZTV Posta de bola Da equipe do Vasco Você começa a identificar Aí os jogadores Esquires da colina É o gigantesco Vasco da gama Dos maiores clubes do mundo Na sua tela Meu parceiro Essa bola é do Flamengo Dá pra descer ali O Riquelme Tá com a camisa Número 10 O Brandon Jogador da equipe Do Flamengo Bola pelo lado esquerdo Pro Igor Volta mais atrás Agora pra Rafael Henrique Tem fumaça Opa Tem fumaça Olha a galera aí Saiu vendo Uma chegada mais forte O Vasco tentava Tomar a bola No campo de ataque Falta foi Marcada Mas a bola já se perdeu Pela linha lateral É lateral pro Vasco Na gama Vai o Paulinho Olha só Que trombada Subiu ali O Gustavo Neres Posse de bola É do Vasco Paulinho Tentou tirar a marcação Nem falta Falta pro Flamengo O clássico dos milhões Raiz na sua tela É Flamengo De Guarulhos E Vasco E Vasco Foi falta no Estrela Não vou falar aqui Mas como é Tem chegada a equipe do Vasco O campo de ataque Tentava ali o paixão Recuperação da poça de bola Da equipe do Flamengo Tenta sair jogando lá Pelo lado direito É nervosismo Apenas uma das duas equipes Passa Estádio acanhado Seis mil lugares O jogo começa quente Meu parceiro Não sabe brincar Não desce pro play Beleza? Cara O Matheus Ferreira Deu uma trombada ali Bateu no peito Gritou no ouvido Do jogador do Flamengo Cara Tomou bronca E tomou um esporro Na sequência Mas assim Já marcou aquele território É o clima de final O bicho está pegando Irmão Chuteu e a trava Alta meia Na altura do joelho Beleza? Vamos para o jogo É jogo sério Lateral para a equipe do Vasco Dá a câmera lá Pelo lado esquerdo Movimentação era do Leandrinho Galera mandando Vamos ganhar a Corvô Que é o Flamengo Possa bola do goleirão Felipe Antônio Tenta sair jogando Opa Está caído aí Mais um Kaique Da Copinha Também um dos nomes Mais presentes Kaique Kauan E Riquelme Kaique Kauan Riquelme Enzo 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 também é um nome Bem presente E as combinações Né Kauan alguma coisa Kaique alguma coisa Recorrentes aí Esses nomes Que a gente está vendo Dessa geração De Enzos Kaiques Riquelmes E afins Mas o Cazé Falou essa parada É engraçado O número de Riquelme Né cara Porque o Riquelme Já parou de jogar Tem tempo já E continua aí Riquelme Já chegou na trombada Não quis nem saber Matheus Chereira Estava no chão Agora Matheus Chereira Deu um bico Para o alto Rapaz A bola Não para no solo Tome Bicão É né Tem a altinha E tem a altíssima Que é o que está acontecendo Que é só bico Para o alto Os dois times Estão nervosos O início do jogo Bem pegado O Vasco Com muita dificuldade Para trocar passe O Flamengo também O jogo está Feio Possa bola do Vasco Mais uma ligação Direta agora Do Matheus Chereira Lá no comando Já está aqui Mas pode dar certo E aí A galera do Vasco Reclamou a falta Seria um palmo Da linha da grande área O juizão Nada marcou Tem fogos Rapaz Que jogo é esse Meu parceiro Opa Juizão marcando Arremesso lateral Já cobrado Possa bola Da equipe do Vasco Ele saiu Léo Jacó Bola chega na grande área O chute Para o gol Para fora A primeira chance Apareceu A chance do Vasco Na gama E a bola foi pela linha De fundo O Revejão Jogaram pela direita Chute de primeira Revejão O Paulinho Na bomba Ela passou Cruzada Para fora Paulinho que gosta muito Desse efeito surpresa Que já não é mais surpresa O Paulinho já jogou Até de ponta Um cara que gosta De se fazer presente No ataque E mais uma vez Estava aí construindo a jogada Quase o gol dele Está aí A gente reclamou Da troca de passes Saiu Saiu uma bonita Troca de passes Paulinho que atua Como lateral Também Jogador que pode atuar Numa segunda linha Mais à frente E aparece Como disse o Cazé Muito na grande área Para tentar a finalização Já se manda de novo O Paulinho Centralizado A bola vai chegar Para o Léo Jacó Com ele a marca Se ligou Se ligou ou não Se ligou Guilherme Beltrão É irmão Assim Cada um se defende Com o que dá Né E o nosso zagueirão ali No zagueirão não Lateral Igor Já abriu o bracinho ali Já Colocando um espacinho maior O jogo está brigado Cantarelli Diria a Luiz O Chulapa Já armou a capa Do Batman Exatamente Está ali Está caído Camisa número 10 O Brandon Vamos ver na queda Ele sente o braço Primeiros 5 minutos De jogo Já se foram 5 minutos Muito tensos Brigados O Vasco teve uma chance De gol Precisa na vitória Para avançar Posse de bola É do Flamengo Olha o lançamento Do Brandon Para absolutamente Ninguém saiu Do golete Já passamos De 110 mil Aparelhos conectados Com a gente Eu quero muito mais Já quero 200 mil Aparelhos conectados Aqui Galera do Vasco Espalha a transmissão Para geral Bola de chegada No Paixão Mas está parado O jogo Tem duas bolas No gramado Lateral Para a equipe do Vasco Posse de bola Da equipe do Vasco Pelo lado esquerdo Rasga a zaga Do Flamengo De qualquer maneira Chegando agora O Vasco na gama Bola no comando De ataque Olha o chute Para o gol Para fora Para fora Pela linha de fundo Tem uma chance Mais clara No jogo Vasco na gama A bola Para o Olha o Estrela Rasgando a defesa Do Flamengo Deixando na cara No gol Afeição E a bola Foi para fora A chance do Vasco Na segunda gama Apareceu Rasga a zaga Do Vasco De qualquer maneira Apareceu O Matheus Ferreira Olha essa bola Agora pelo lado esquerdo Vem descendo O time do Flamengo Chute cruzado A bola Vai embora Temo desvio Rescandeio Para o Flamengo E a parada É a seguinte Você já entrou No canal de Whatsapp Da Casa TV Ainda não Vai aparecer Na tela Já já Eu aviso a você Passa Vasco Ou passa Flamengo Então já é jogo Eliminatório Empate Favorece a equipe Do Flamengo De Guarulhos Que tem a bola No ataque Domino Brandon Se manda Dá para jogar Individual Prende bola Junto ali O escandeio Tem chute No vento Deu a falta ali O Igor Ih rapaz Luiz Eduardo E Igor Catay Ele até deu língua Ali Deu a linguinha A língua ali Foi o mais Carinhoso De tudo que foi falado Palavras que a gente Não pode falar Porque são Três e meia da tarde Isso Não precisamos De Gustavo Machado Para entender O que foi dito ali É Ficou claro Ou de Lil Vinicim Também Que faz o trabalho Excelente De produção Leitura labial Posso de bola Da equipe do Flamengo Para da maneira Que eu gosto de fazer Para mostrar Que o Brasil inteiro Está ligado Na KZTV Já passamos De 150 mil Aparelhos conectados Com a gente É o seguinte Manda aí o nome Da sua cidade Que eu mando Um salve Para você No chat Beleza Manda o nome Da sua cidade Eu mando aí Um salve Seu nome está aqui Se eu mandar Da sua cidade Eu mando um abraço Para você Enquete fechada A galera Torcendo mais Para o Vascão 59% Tem mais gente Torcendo pelo Vasco Do que secando o Vasco Na live Se manda o centroavante O Kaique Tenta jogar aí O Kaique Levantou a cabeça Faz o passe Domínio maneiro Vai levando o Riquelme Levantou a cabeça No encruzamento Do Riquelme Lá no segundo paus Olha só Essa trombada Meu parceiro Isso aí é falta O juizão não deu Começou na passagem Bola do Brandon Vem trazendo Perna canhota Cruzamento na área Bola está viva Na área do Vasco Sobrou Riquelme Bateu Defendeu o Nete Sobrou o Brandon Dominou Tentou passe Pra trás Pra ninguém A melhor chance Do Flamengo No jogo E o Vasco Na gama Conseguiu sair Jogando cima Do Vasco Olha o paixão Passou por um por dois Tentou passar Pelo terceiro Caiu Pediu a falta O juiz não deu Que jogo é esse É clima eliminatório É clima de decisão Vale vaga Na próxima fase Cara E muita gente ligada Disparou o chat Aqui quando pedi A cidade Olha a defesa Do Lete Bola na área O Kaique Testou O Lete Fez a defesa Mais uma defesa A Lete Fez um gol Quem disse Que não tem Muralha No Rio de Janeiro Tem muralha No bairro Vasco da Gama Lete Mão trocada Pra mandar Pela linha de fundo Olha que Foi esperto Ali o Kaique Pra tentar o gol E o Lete Vai fazer a defesa Beltrão O jogo virou O jogo virou Uma trocação O Flamengo Apertou um pouco Mais pra cima Do Vasco Teve o lance Daquele bate E rebate Dentro da área Que a zaga Do Vasco Afastou mal E depois O O O Cauã É Foi pra cima Dos jogadores Do Do Flamengo Com uma velocidade Contra-ataque Aí depois o Flamengo Atacou de novo Aí teve esse lance Essa defesa Do Lete Cara impressionante Como o jogo acelerou E ganhou intensidade Mas assim Na minha opinião Tinha sido falta ali Anteriormente No jogador do Vasco E depois O juiz mandou seguir O lance Essa defesa também É importante demais É verdade Saiu bem do gol Duas vezes Aí depois também Dificultou o passo pra trás Que o Riquelmo Tinha espaço pra bater pro gol Mas Acredito que o Vasco Tinha um pouco de dificuldade No gramado sintético O técnico William Batista Falou disso Que tem essa questão E nesse lance agora Deu pra ver Que a bola quicou Igual a uma altura Muito grande O Lete Tive que fazer uma defesa Que talvez ele não esperava fazer Mas jogo ficou legal Cantarelli Não dá pra reclamar de emoção Não tá o jogo mais organizado Mas o jogo tá lá em cal Um chubro trocado Interessantíssimo E com um estádio lotado Estádio lotado Clima de estádio raiz Olha a galera do Corvo aí É Vasco e Flamengo Deixa eu mandar um abraço Muita gente participando Show de bola Um abraço pro Jefferson Ele tá lá em Palmas Tocantins O canal de curiosidades Está lá em Rondônia Paulo César é de Caratinga Leste de Minas Gerais Pode ser maneiro demais O Afonso é de Queluz Interior de São Paulo Muita gente participando Fortaleza, Ceará O Isaac Torcendo do Vasco No Brasil inteiro aí Queluz parado obrigatório Dos ônibus Indo do Rio Para São Paulo Já foi muito em Queluz Isso No aquele grande local Que eu não posso falar o nome Que a gente vai patrocinando Em cruzamento na área Subiu a zaga Vascaína para afastar Vai tentar sair o Vascão No contra-ataque Conseguiu levar o Paixão Se manda Por baixo Rasga a zaga Com aplauso Chegou deslizando ali O Cainho Enquanto tem jogador Caído aí Jogador da equipe do Flamengo 24 minutos no primeiro tempo O Cazé E o time do Vasco No jogo aí Que precisa da vitória Precisa pelo menos De um gol aí Para passar de fase Cazé O Vasco não tá bem no jogo não Na verdade o jogo O jogo não tá legal O nervosismo Tá tomando conta aí Até esse lance aí do Paixão Por exemplo É um lance que reflete muito isso Dá um bico ali na bola Para que o jogador do Flamengo Não pegue O nível O nível tá Elevado De tensão É uma final Como a gente falou O Vasco joga Único e exclusivamente Pela vitória Mas fez muito pouco Até agora E eu volto a repetir O Vasco precisa do Estrela Depois da lesão que ele teve Ele ficou ainda mais sumido Teve que parar ali o contra-ataque Que obviamente Não foi culpa dele Mas o Vasco precisa do Estrela Para criar jogadas O Paixão até Deu uma bela arrancada agora Mas estava sozinho Se movimentando muito Se movimentando bastante Mas O Vasco tem pouca criatividade O jogador do Flamengo Não vai conseguir Ele tá chorando ali É o Neres A cena preocupa Já pediu a substituição E... Assim O Flamengo joga Com regulamento Embaixo do braço A gente falou isso O empate classifica Então Tá tudo bem, né? É isso Tá aí já o jogador No aquecimento Porque o Neres Tá chorando muito, né? Parece algum problema No braço esquerdo Ele caiu de mau jeito E cara É a copinha Que só tá começando Porque vem aí O mata-mata Da competição São duas fases De mata-mata Antes das oitavas De final E tá aí na sua tela Minha galera A parada é a seguinte A Copa São Paulo De Futebol Júnior É a melhor competição De futebol de base Do Brasil E se tem campeonato De qualidade Tem Estrela Bet Tá afim de brilhar No placar A parada é a seguinte É só apontar a câmera Pro QR Code Na tela Acessar o site Da Estrela Bet E mandar bem No resultado Lembrando Que tem cupom especial Tá ali Copinha 2024 Copinha 2024 2024 ganha até 300 reais Pra apostar na Copa São Paulo Com cupom Copinha 2024 QR Code na tela Apontou o celular Você já tá na Estrela Bet Com o João Pedro Augusto Que não deu E pro Neves Daqui a pouco o João fala Esteve já alteração Na equipe do Flamengo Chegando o Vasco Da Gama Vem cruzamento Na grande área Paixão dominou Tentou girar Trava Zaga do Flamengo De qualquer maneira Paixão tá tentando De um jeito De outro Caindo pelos dois lados Ali O centroavante Da equipe do Vasco Após de bola Era Vascaína Mas o Estrela Fez a falta Lateral pra equipe do Vasco Já cobrado Rapidamente Tenta chegar de novo Estrela Caiu O Juizão Não deu a volta Léo Jacó Pro Paulinho Linha de fundo Levantou a cabeça Em cruzamento Rasteiro Tira a zaga Insiste o Vasco Chute de longe Pra fora Pra fora Essa bola passou Perto demais Que chute espetacular Lucas Eduardo De primeira Depois do cruzamento Na área Que eu vejo aí Ele vai pegar Da entrada Na área E essa bola Passou muito perto Ia ser um golaço Todo mundo Viajou Com a bola Do Lucas Eduardo E ela vai lá No alambrado Vai pra fora Quase Quase o primeiro Gol do Vasco Que chutaço Meu parceiro Guilherme Beltrão Que fatiada Que fatiada Do Lucas Eduardo Merecia o gol Pela forma Que ele bateu Na bola Muito bem O goleirão pulou O goleiro do Felipe pulou Mas pulou Só pra sair na foto Porque não tinha Nenhuma chance Passou muito perto Linda finalização Boa jogada do Vasco Mais mata-mata Você sabe que a maior competição De base do mundo É a Copinha Aqui no YouTube Da Casa TV Meu parceiro A parada é a seguinte Amanhã logo depois Corinthians e Guarani Jogo pesadíssimo Você vê aqui na tela Da Casa TV O fogão O Botafogo Enfrentando o novo Horizontino Pra saber quem avança Pra segunda fase Do mata-mata Da Copinha Da Copinha Amanhã Posso de bola Da equipe do Vasco Vai embora Ali o Paixão Vem cruzamento Da grande área Tira a zaga De qualquer maneira A bola pela linha De lá do lateral Pra equipe do Vasco Vai lá o Paulinho Sempre espetado Aí o lateral do Vasco Lá na ponta direita Toma distância Vai lá no Alambrado Lançamento Pra dentro da área Essa bola tá viva Por ali Brigava o ataque Do Vasco Da Gama Essa bola já chega No Caíque Operação por ali Era do Lucas Eduardo Perdeu a bola Na sequência Vai o Brandon Por baixo Retoma a posse de bola O time do Vasco Lançamento No comando de ataque D'Alemengo Não é isso? É isso E o Sol viu Que a molecada Poru pra hidratar E abriu mais ainda Falou lá Bebeu água Então é, irmão? Tome Então toma Sol D'Alemengo D'Alemengo É o que a galera Tava gritando ali Passe de bola Pro Flamengo Relançamento lá Pro gomando de ataque Bola do time do Vasco De novo Quase ali no ciclo central Paulinho Aparece Dá a opção Passou pelo primeiro Pedalou Vai levando o Paulinho Tentando sempre Buscar a linha de fundo Cruzamento travado Apareceu na marcação Riquelme Bola pra fora Você vê agora Como a torcida do Vasco Setor ali Da torcida do Vasco Já tá bem mais preenchida Nessa altura Do primeiro tempo Eu imagino que até o intervalo Esteja lotado ali Gol Defesaça Felipe Pra espalmar Sensacional Paixão Que isso cara No domínio Aliás O domínio já é o drible Ele já tira a marcação Parte pro gol A defesa Insiste o Vasco Estrela Dominou Bota pro gol Pra fora Incrível Essa bola Não entrou Estrela de primeira Na sequência Pressão do Vasco Se liga aí Estrela Dominou No peito Mandou De canhota Se liga No goleirão Felipe Só ficou assistindo Não tinha mais o que fazer Olha o Paixão Toma É E duas chances Pra Animar a torcida do Vasco O Vasco que precisa desse resultado A gente volta a falar Bonito O domínio Já dribla O zagueirão fica na saudade A finalização é boa E a defesa também O Vasco vai Vai chegando agora Passa de bola Na equipe do Vasco No comando ofensivo Tentava ali o Paixão Fez uma jogadaça Quase Marcou o primeiro gol Do Vasco da Gama 40 minutos O Vasco pressiona Já se manda Leandrinho Vai embora Abertura de jogo É pelo lado esquerdo Vem cruzamento na área Bola bate na marcação Volta pro time do Vasco da Gama Se apresenta Luiz Gustavo Queimou pro gol Bola bate na zaga Lateral pro Vasco Lá pelo lado esquerdo Leandrinho tem pressa Tempo tá passando O Vasco precisando do gol Pra se classificar Pra próxima fase Paixão brigou Essa bola vem na entrada Na área Tá recuado ali o Roger Zagueirão ele faz O recuo pro goleirão Letty Que jogo tenso Meu parceiro Primeira fase ainda Da Copa São Paulo Mas já virou Matamata Vale vaga Na próxima fase Tendo o Vasco da Gama Lá pelo lado esquerdo Bola foi direto Pela linha de fundo Tiro de meta Pra equipe do Flamengo O tempo tá passando 41 minutos Do primeiro tempo Tá 0 a 0 O Vasco da Gama Já teve várias chances Pra abrir o placar Mas isso não aconteceu O empate vai dando A vaga pro Flamengo Na próxima fase E a torcida do Vasco Na Gama tá aí Apoia o time Em todos os momentos É uma torcida Absolutamente diferente E única No futebol brasileiro Galera chegando junto Pra apoiar a molecada Os crios da colina Dá um bico na bola aí O goleirão do Flamengo E tem falta Na altura do meio campo Anota aí na agenda Porque amanhã Cinco horas da tarde Amanhã mata-mata O dia inteiro pra você Na Copinha Aqui na KZTV Assim que acabar Inter e Fortaleza Você acompanha Com a gente no YouTube Da KZTV Um clássico de São Paulo Por que não? O Corinthians Maior campeão da Copinha Enfrenta o Guarani Que já foi campeão Uma vez Pra saber quem avança Pra segunda fase Do mata-mata Da competição Tem Corinthians E Guarani Tem Inter e Fortaleza Tem Botafogo E Novo Horizontino Tudo isso já no mata-mata Da Copinha Opa Tem falta ali Do Lucas Eduardo No Riquelma E posse de bola Agora do Flamengo Já passamos Algum tempo De 200 mil Aparelhos Conectados Simultaneamente Com a gente Olha o Léo Jacó Rapaz Olha a bola Do zagueirão Se essa bola Tá na direção Do gol O Felipe Não chegava Nem a pau Rafael Se assustou ali Chama atenção Léo Jacó Que tá ligado O tempo inteiro No jogo E tem que tá ligado Porque o gramado É ruim A bola quica demais Acaba enganando mesmo Tem que dar essa pressionada O Vasco já sofreu com isso também Então o Vasco Pode fazer o mesmo Vem cruzamento Na grande área Quem sabe O gol do Vasco É o Nagama O Vasco Precisa do gol Da classificação 43 minutos No primeiro tempo Tá 0 a 0 O tempo tá passando É escanteio pro time do Vasco Lucas Eduardo na bola Vem cruzamento É lá no segundo pau Essa bola escorada Houve uma reclamação Ali de um possível toque de mão Mas nada a ser marcado O Roger cabeceou Bola foi pela linha de fundo Houve desvio Houve um novo escanteio Pra equipe do Vasco Agora do outro lado Reta final do primeiro tempo 0 a 0 Dá a vaga pro Flamengo O Vasco vai tentar um gol Agora com o Paulinho No escanteio Galera rezando Por aquela bola Com o GPS Pra acertar o endereço Certinho ali Saindo do pé do Paulinho Vem cruzamento Pelo alto Subiu o zagueirão Que é o Neres Pra afastar aí Pelo time do Flamengo Na verdade É o Rafael Camisa número 14 Bola pela linha de lado 44 44 minutos Do primeiro tempo Aí o Paulinho Tem que vir lá Do escanteio Pra bater o lateral Aqui Dá aquele pique Entrega mais atrás Cruzamento na entrada Na área rasga Cruzamento na área do Vitão Léo Jacó De cabeça Bola foi direta Aí pro goleirão Felipe fazer a defesa Vê quanto já cresce Maior arbitragem Vai colocar no jogo Luiz Gustavo Afastou pelo time Do Vasco da Gama A bola vem ali No ciclo central Brigalel Jacó Já recebe Centralizado A abertura De jogo é pro Estrela Ele dominou Aí na Estrela Trouxe pro meio Bola sobrou pra Léo Jacó A abertura pro Paixão O passe do Paixão Não foi legal Igor Cataí Pra afastar Lateral pro Vasco De novo Lateral Paulinho Na grande área Mais três Mais três minutos Vamos até quarenta e oito Tem tempo ainda Pro gol sair Lançamento do Paulinho O domínio no peito Pra fora Sensacional Foi o Estrela Dominou no peito Perdeu um pouquinho Do ângulo Bateu pro gol E ela vai na rede Pelo lado de fora É agora A galera do Vasco Na cama Mandando aquela Energia positiva O Vasco Precisa do gol Da classificação Escandeio lá Pela ponta direita Vai lá pra fazer Covenção Lucas Eduardo Perna canhota Na bola Vem cruzamento No segundo pau Olha o chute pro gol Cara O lance estranho A bola desviada E o juizão Marcando o tiro de meta Pois o cruzamento Na área É o fim No primeiro tempo Intervalo de jogo Um jogo Absolutamente tenso A construção ali Da jogada Com os dois zagueiros E o meio de campo O Vasco precisa Compactar um pouco mais Pra fazer essa bola Fluir um pouco melhor Dentro do estilo de jogo Que a equipe Cruz Maltina quer Senão vai ser Rifar a bola pra frente Rezar por um lampejo Do Estrela Por um lampejo Do Léo Jacó E o Vasco não precisa disso É o chute do Brandon Bola sem direção Vai pra fora Tiro de meta Pra equipe do Vasco Seis minutos No segundo tempo Houve desvio Eles vão estar marcando Escanteio Escanteio pro Flamengo E você já faz parte Do canal de Whatsapp Da KZTV Ainda não Então faça parte Do canal de Whatsapp Da KZTV Agora Apontando o celular Aí pro QR Code Faça isso nesse momento Celular pro QR Code Você já cai no canal De Whatsapp Da KZTV Você sabe as primeiras Informações Os próximos eventos É muita coisa Em 2024 A ser transmitido Aqui na KZTV Os grandes eventos Do futebol Brasileiro Do futebol mundial Tudo aqui Então ó Celular no QR Code Que você já tira Aquela onda Beleza? Passe de bola Da equipe do Flamengo Fala o Brandon Pra botar essa bola Na grande área Toda a movimentação Por ali O Letty Tentando organizar A defesa Vai o Brandon Cruzamento fechado Tem jogador no chão É o Igor Katai Em cartão amarelo Pro jogador do Vasco Mas aí não deu Pênalti Foi uma falta Antes da bola De ser cobrado Isso Vamos rever o lance Por ali Seria um tapinha No rosto Se o árbitro Quisesse ser um pouquinho Mais rigoroso Ou expulsar Se tivesse tocado na bola Marcado o pênalti Também Mas não foi o caso Brandon na bola Vem cruzamento Pelo alto Saiu do golete Pra fazer a defesa Mas ele vai mandar o Brandon Não cobrar de novo Porque eu não sei Agora eu não entendi Muito bem Mas que era óbvio Pra equipe do Flamengo Dá pra esperar Ó o apito Vai lá de novo O Brandon Pra fazer A cobrança João Barreto Ligado em tudo Que tá acontecendo Ali no campo De jogo Oito minutos Do segundo tempo Escanteio Pra equipe do Flamengo Kaique na movimentação Centroavante Grandalhão Camisa número nove Do Flamengo De Guarulhos Escanteio Vai lá O Brandon De novo Vem cruzamento Fechado Saiu do gol Pra fazer a defesa O Letty Já tendo a rápida Reposição Na bola em jogo Pro contra-ataque Esse aí é o Paixão Deu ao tapa Pra absolutamente Ninguém Paixão E a bola volta Pro Letty Fazer a defesa Pelo time Do Vasco da Gama Fala Cazé É pra recomeçar O Vasco que saiu Em velocidade O Paixão deu ao tapa Na frente Porque de fato Não tem opção Um pouco do que foi O primeiro tempo E tá sendo o segundo O Vasco tem pouca aproximação Tem poucas tabelas A gente vai pro Igor Paixão O Paixão Ele tenta resolver sozinho Muitas vezes A bola passa pouco Pela estrela O Vasco Precisa aproximar mais As jogadas Pra ver se sai alguma coisa Porque Desse jeito Tá complicado Possa bola da equipe Do Vasco De novo Domina aí o jogador Que é o Luiz Gustavo Ele mais atrás Agora pro goleirão Letty Já tá longe Da grande área Chegando novamente A 200 mil Aparelhos conectados Com a gente Eu quero 300 mil Agora no segundo tempo Vambora galera A audiência sensacional Pra molecada Na copinha E pra esse gigantesco Vasco na Gama A movimentação do Paulinho Não consegue passar Pela marcação Viu o detalhe Do banco de reservas Do Vasco Fala Casel Manda aí É não pra gente corrigir né Eu falei Igor Paixão Igor Paixão Era do Coritiba Foi vendido É o Cauã Paixão Do Vasco Se manda Vai embora A equipe do Flamengo Se manda Riquelme O passe pro Kaique Olha só O Luiz Gustavo Pra fazer o corte O Kaique Tá manhando Na grande área Centroavante Incomoda O Vasco Tem 35 minutos Pra fazer um gol Mas não pode Tomar o Ucaí É o Vasco Vai tomar um De contra-ataques Os contra-ataques Vasco tá a merceira De esses contra-ataques E se começar A subir desordenadamente Pode sofrer com isso Porque até o momento Os contra-ataques Sofridos pelo Vasco Em todos eles O Vasco tava Em superioridade numérica Então eram mais jogadores Do Vasco pra defender Do que jogadores do Flamengo Pra atacar E eventualmente transformar Essas oportunidades Em chances efetivas De gol Acontece que A gente tá falando De um Vasco descompactado Um Vasco descompactado Um Vasco com muito espaço E poucos jogadores Povoando os setores Corretos do gramado Numa dessa Vai fazer um contra-ataque Mais equilibrado E aí o Flamengo E aí o Flamengo pode acabar Abrindo a vantagem O Vasco precisa Se organizar No gramado Na base a galera Agora ouviu o Jota Quest Na verdade música De Nando Reis Beleza? Sempre complicado Porque aí vem um palavrão gigantesco No meio da música Mas não sei se vai rolar Trocina do Flamengo Fazendo barulho 11 minutos No segundo tempo Meu parceiro Guilherme Beltrão O tempo tá passando Conhecendo a parada Conhecendo o segundo tempo Aí o 0x0 Existente aí no placar Meu parceiro É, o Vasco ainda não voltou Na mesma pegada Que terminou o primeiro tempo Ainda tá se encontrando Em campo nessa segunda etapa O Flamengo pelo contrário Ganhou um pouquinho Mais de animação Veio do intervalo Com mais força Começou a incomodar Um pouquinho o time do Vasco A solução é Assim, não tem muita solução Tenta trocar passes E chegar com calma no gol É difícil falar isso Pra um time que tá vendo O tempo passar E o resultado não chegar Mas o Vasco Do jeito que tentou No primeiro tempo Principalmente com chutes De fora da área Não conseguiu muita coisa Levou perigo só Mas não Enfim Acho que é pouco Então o Vasco Precisa olhar pro banco Ver se tem alguma alteração Interessante a fazer Mas enfim O tempo tá passando E as coisas não tão muito boas não O Patos Ferreira Ficou caído por ali A bola tá no pé do Vitão Relançamento lá pro Cômodo Já tá aqui com aquela ligação direta É posse de bola agora Do time Do Flamengo de Guarulhos Vai lá o Brandon Pra fazer a cobrança Perna direita na bola Não, perna canhota na bola O Brandon vai colocar Essa bola na área A divisão autorizou Vai o Brandon Cruzamento pelo alto Subiu o zagueirão Do Vasco Era o Roger A bola sobra com o Léo Jacó Ganhou de cabeça por ali Se manda A paixão Vai embora Botou na frente Vai embora o Vasco na Gama É o Leandrinho Ele levantou a cabeça Paulinho tá pedindo bola Cruzamento Paulinho É dentro Nooo É de um dos maiores clubes do mundo É do gigantesco Vasco na Gama Nunca duvide do Vasco Porque o Vasco É pra quem acredita até o final Jogada nos laterais O Leandrinho se mandou Sensacional E o passem Pro Paulinho lateral atacante Aparança é pra fuzilar O Vasco é pra quem acredita Até o final Respeite um dos maiores clubes do mundo Duvidou do Vasco Duvidou errado Paulinho Faz a alegria dos torcedores do Vasco Em todo o planeta Bate Bate no peito Diz assim Aqui Aqui é Vasco O Vasco na Gama Sai na frente Que gol pesado Que gol importante Saiu o gol Vasco 1 a 0 E o Corvo fica triste né Na inversão dos laterais né O Paulinho que a gente falou que gosta Dessa função de Quase como um atacante né Lateral de ofício Mas já jogou de ponta Agora ele tava do lado esquerdo Recebendo um cruzamento Do lado direito Do lateral esquerdo E fazendo o gol Coisa linda hein O Vasco precisava desse gol O Vasco sentiu muito De fato a saída do Estrela Não tava conseguindo criar E aí foi na Na garra Na vontade né Na Na sobra de bola Ali o Leandrinho Domina Dá o tapa Acredita Vai na bola Continua com ela E faz um lindo cruzamento Que bonito gol do Vasco Rapaz Golaço Gol de laterais E aí cara A gente tá precisando No futebol brasileiro De laterais ofensivos Como é a tradição Do futebol brasileiro né E que bom ver o Leandrinho Que acreditou na jogada Agora ele Desafa Ele correu o campo todo A corrida do Leandrinho Foi absurda né A gente até confundiu Com o Paixão Porque de fato O Paixão que tava fazendo Essas arrancadas né E agora o Leandrinho Acreditou Dominou Foi muito bonito A jogada dele cara Ganhou a dividida Ali no meio campo Depois não deixou A bola cair Dominou e botou Na frente de novo E aí o Paulinho Teve toda a tranquilidade Pra fazer o gol Gol importante demais Agora O jogo ganha ainda mais né Os contornos De dramaticidade É Vamos ver aí Como é que vai ser Esse finzinho de jogo Cara Que coisa sensacional Ver dois laterais Que apoiam Que atacam Quem não é fã do Paulinho Tá vivendo errado Em torcedor do Vasco Paulinho é brabo demais O Beltrão até me mostrou né Em outro jogo aqui na Copinha Não tava na transmissão Paulinho atuou Numa segunda linha Como um ponta Então é um lateral agudo Um lateral que agride a área Que busca sempre também A linha de fundo Como é maneiro Ver surgir um jogador assim né Meu parceiro Guilherme Beltrão É e esse gol tem nome e sobrenome né William Batista O nome do gol Técnico do Vasco Fez uma grande substituição E aí pancada forte né O juiz até parou o jogo Poder ter dado vantagem pro Vasco Mas resolveu parar É Mas o William identificou Obviamente com a ausência do Estrela Que o Vasco precisava De mais poder de fogo na frente E não viu no banco Ninguém pra isso Enquanto a gente tá vendo A alteração no Vasco acontecendo né É Mas Achou dentro de campo Não precisou nem ir pro banco O Paulinho é esse cara O Paulinho tem essa estrela Tá naquela esfriada no jogo O juizão manda ele levantar Bola pro Brandon Chega a zaga do Vasco na gama Bola pro Paixão Escorreu o jogo inteiro Opa Mais um chapéu do Paixão no jogo Se mandou Foi embora Caiu O juizão mandou seguir Ou deu falta Deu falta Falta no ataque do Vasco Com 45 minutos O segundo tempo Deu a zero pro Vasco na gama Naquela emoção A gente já sabia que seria assim né Desde o início né O jogo já mostrava Contornos dramáticos né A gente vê que de fato O jogador Flamengo pega ali O Paixão ali Numa tesourinha né Uma tesoura leve Cara o Paixão correu muito Tá louco Tá desde o início do jogo Tentando Buscando Voltando pra criar A gente sabe que não foi um jogo fácil Pra ele né A bola não chegou lá na frente Com qualidade O Vasco não mostrou Muita criatividade durante o jogo E aí o Paixão teve que se sacrificar Voltando muitas vezes E agora com 45 do segundo tempo Ele tá lá puxando o contra-ataque Segurando um pouquinho a bola E essa falta importante aí pro Vasco O Vasco que vai fazendo alterações Vai renovando o gás É importante Porque vai ser um momento de É... Pressão Do Flamengo Mais 6 minutos Vamos até 51 Teve alteração Foram duas dentro da equipe do Vasco Na gama vem cruzamento Pra grande área Tira a zaga do Flamengo O Vasco tem que segurar aí 6 minutos agora O Vasco na gama 6 minutos Da classificação O tempo não passa Olha essa bola pro Roger Afastado do jeito que deu Vamos ganhar Mengô O Flamengo precisa do gol Pra avançar Atenau cobrado mais atrás Poste de bola era do Ian Vem cruzamento pelo alto Na grande área Olha o Riquelme Bola bate na marcação Rapaz É ex-campeio pro Flamengo 250 mil pessoas Curtindo esse final de jogo Absurdo com a gente E ó Tem mais depois Tem Flamengo depois O Flamengo do Rio O Flamengo do Rio Flamengo e o Dax Fica com a gente Fica com a gente Que emoção até o final 46 e meio Vamos embora galera Tá uma zero pro Vasco na gama Tentando segurar a classificação Se o Flamengo faz um gol Passa o Flamengo Breno na bola É na canhó Tava em cruzamento pelo alto Subiu a zaga do Vasco Pra Vastava Em chute de longe E a bola foi lá Na torcida do Vasquão Na gama É tiro de meta pro Vasco Vai lá um let Pra fazer a cobrança Uma cena que a galera Não tá vendo Mas que eu estou vendo Aqui me impactou Nosso cinegrafista Marildo Está tenso Disse ele que ia ser 2x0 o Vasco hoje É muito Vasco ele Muito Vasco É muita coisa de Vasco Rapaz Com a cena do Marildo aqui Tentando segurar Um dos grandes Um dos grandes Um dos grandes da KZTV Isso aí Grande Marildo Tamo junto Enquanto tá dando tudo certo Trazer uma informaçãozinha rápida Que o João Barreto Me falou aqui É A lesão do Estrela Não tem nada a ver Com a lesão do primeiro tempo Que ele tomou uma entrada mais forte Acabou machucando o tornozelo Foi realmente um trauma na perna No segundo tempo Que gerou Essa substituição Essa saída do Estrela Então talvez aí Para o torcedor do Vasco da Gama Ficar menos nervoso Tranquilo Acho difícil Mas menos nervoso Acho que a gente pode trabalhar com isso 48 minutos Vai para o ataque O Flamengo Luiz Gustavo Temos falado sobre o zagueirão do Vasco também O importantíssimo no jogo Né, Cazé? Até o momento Vai rebatendo tudo que vem Vai sendo De fato uma muralha, né? Importante falar até o momento, né? Porque depois É aquela máxima Zagueiro e goleiro No seu logia Até o final do jogo, né? Isso Saiu do Golete aí Para fazer a defesa Dominou no peito O goleirão do Vasco Para gastar o tempo, né? Traz a bola para o chão Agora sim Ele pega a bola Foi lá o Kaique Tentar alguma coisa O Golete segura Falta Pouco tempo, hein? Um minuto Falta pouco tempo Falta pouco tempo E falta um pouco de perna também, né? Você vê que o Golete Ele fala Vai, vai, vai Aí ele vira para o outro Vai você Não, vai você Essa hora, né? Complicado Dois minutos O Vasco tem que segurar o resultado Posse bola da equipe do Vasco No círculo central Ele vem em lançamento Tome bola para o Paixão correr E ele alcança Incansável central avante do Vasco Na gama Correu o jogo todo Os caras querem matar o Paixão Paixão Chamou para dançar Tem habilidade Opa! O Juizão não deu A falta O Juiz não está apaixonado O Juiz não está O Juiz está com o coração fechado Está faltando Paixão para o Juiz Está amargo o nosso árbitro 49 e meio Tem que segurar Um minutinho e meio O Vasco da gama E o Flamengo Vai para o ataque Olha o Kaique Vem lançamento O Leti Para fazer a defesa Quem não está nervoso em casa Está vivendo errado Vale classificação Está 1 a 0 para o Vasco Bola com o Leti Lançamento Faltando um minutinho Para terminar o jogo A bola do Flamengo Lançamento lá Para o comando ofensivo Vai brigar o Kaique Tira a zaga do Vasco O zagueirão Juan Virou atacante O tempo está passando Agora não tem mais tática Cantarelli Agora é o famoso Bumba meu boi Isso Do lado do ataque E o Bumba meu boi Do lado da defesa Para o Vasco É para jogar com paixão Agora Guilherme Perfeito Bola para o comando De ataque Ela sai Linha de lado É lateral para o Flamengo Tem 30 segundos Mais o jogo E vem bola Para o ataque Kaique brigou Conseguiu Era o Juan Tira a zaga do Vasco Tome contra-ataque Para o Vasco O Paixão está pedindo Bola Bola para ele Ele dominou Paixão Perna direita Para fora Para fora Uma bomba Eu vi essa bola Dentro do gol Aí era para fechar O caixão Meu parceiro Dispara Paixão Para fora Vai acabar o jogo Termina o jogo O Vasco Está na próxima fase Duvidando o Vasco O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Fui Onde é isso? Onde é isso? Obrigado.